Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem com saúde. Hoje temos quórum no momento de três diretores. A diretora Elisa encontra-se em férias e o diretor Efraim deve ingressar ao longo da reunião. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim declara aberta a 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL do ano de 2020 sobre as bênçãos de Deus e vamos iniciar os nossos trabalhos no dia de hoje. Temos alguns comunicados. O primeiro é que amanhã, quarta-feira de 28, vamos promover com a Apex, o Ministério de Minas e Energia e o PPI o lançamento internacional do leilão de transmissão 1-2020 que vai ser realizado no dia 17 de dezembro em São Paulo. Na Bolsa de Valores. Na sexta-feira, dia 30, encerra-se o prazo para a consulta pública 58 que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação que trata a resolução 684-2015 com vistas à exclusão da classe de produtos SPR entre as opções de repactuação do risco hidrológico no ambiente de contratação regular do ACR. Na terça, dia 3 de novembro, termina o prazo de contribuições para dois instrumentos de participação pública da ANEL. É a consulta pública 54, referente à revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Rondônia e também a consulta pública 55, referente à revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Acre. E para finalizar nossos informes, hoje vamos exibir o vídeo educativo sobre oscilação de energia com orientações aos consumidores sobre como agir caso esse problema ocorra em seu imóvel. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. As redes elétricas são suscetíveis a problemas que podem danificar os equipamentos eletroeletrônicos. Uma delas é a oscilação no nível de tensão. A maioria das unidades consumidoras do Brasil possui tensão elétrica de 110 ou 220 volts. Para grandes consumidores, a tensão pode superar os 13 mil volts. A oscilação no nível de tensão é percebida, por exemplo, quando as luzes ficam fracas ou piscam. Se isso ocorrer, entre em contato com a concessionária para comunicar o incidente. Os equipamentos dependem de tensão e frequência constantes, com poucas variações, para funcionar bem. A hipertensão ou a subtensão na rede pode prejudicar ou mesmo queimar equipamentos. A concessionária de energia elétrica é a responsável pela entrega da energia a uma tensão e frequência de boa qualidade. Caso tenha informado a distribuidora sobre problemas com a oscilação no nível de tensão na sua unidade e o defeito persiste, entre em contato com a ANEEL pelo telefone 167 ou pelos outros canais de atendimento da agência. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica Bom, mais um vídeo da nossa série educativa projetado. Então, nós concluímos os informes e, assim, eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião passada, que foi a 39ª reunião público ordinária da diretoria de 2020. Então, em votação. Doutor Cristiano. Voto pela aprovação da ata. Bom dia a todos. Eu também voto pela aprovação da ata. Eu também voto pela aprovação da ata. E todos concordando, então, eu declaro aprovada a ata da 39ª reunião público ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Eu não vejo aqui, Ricardo, a ata da reunião extraordinária de ontem. É esquecimento ou é porque não tem condições de ser votada? Não, é porque não tem condições de ser votada, doutor. Então, vai ficar para a próxima. Esse aqui vem. Perfeito. Então, solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a ata da 40ª reunião público ordinária da ANEEL, que se realiza hoje, 27 de outubro de 2020, foi publicada com 37 itens. O bloco com 27 itens. Do item 11 ao 37. Foram retirados de pautas os processos 5 e 17. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 4, 6, 7, 8 e 9. Há pedido de preferência para o item 4. Esclarecemos que os processos do bloco tivemos votos, relatórios e atos disponibilizados no site da ANEEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados, primeiro, os itens do bloco dos itens 11 ao 37, exceto o item 17 retirado. Posteriormente, na sequência, os itens 1, 4, 6, 3, 7, 2, 8, 9 e 10. É o que tínhamos de informar, senhores diretores. Obrigado, secretário. Assim, eu submeto os itens do bloco para julgamento dos senhores diretores. Então, em votação, bloco. Bom dia, diretor Efraim. Bom dia, senhores diretores. Aprovo o bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. E assim, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 40ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro item da pauta. Processo 48.500.7022.2019-12. Assunto. Revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia S.A. Prevista na subcláusula 2ª da cláusula 20ª do contrato de concessão nº 1 de 2019, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitoza Neto, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Bom momento, senhor secretário. Bem, senhores diretores, muito bom dia. Muito bom dia ao secretário-geral, doutor Ricardo, ao doutor Luiz Eduardo, procurador-geral da ANEEL, e a todos que nos acompanham nesta transmissão. Informo preliminarmente que este voto foi disponibilizado na sua íntegra ontem, ainda ontem, no site da ANEEL. Então, já é de conhecimento da sociedade, na sua completude, salvo pequenos ajustes que promovi, já farei agora durante a leitura. Em 11 de abril de 2019, foi assinado o contrato de concessão 1 de 2019, decorrente do processo de licitação da concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no estado do Amazonas, realizada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783. O processo licitatório refere-se à transferência do controle societário da Amazonas Energia S.A., daqui em diante, denominada AMI, anteriormente, grupo este, controlado pelo grupo Eletrobras. A subcláusula segunda da cláusula vigésima do presente contrato, que trata das condições transitórias, prevê a possibilidade de uma revisão tarifária extraordinária entre a data de assinatura do contrato e a primeira revisão tarifária ordinária, que deverá ocorrer no ano de 2023. Tal RTE, quando e se processada, substituirá o reajuste tarifário anual e deve ser requerida pela concessionária com, no mínimo, um ano de antecedência de sua realização. Em 22 de outubro de 2019, por meio da carta 189, a distribuidora solicitou a RTE com avaliação completa da base de remuneração regulatória, pedindo que fosse processada em substituição ao reajuste tarifário de 2020, a vigorar a partir do dia 1º de novembro. Em 17 de fevereiro de 2020, por meio do sorteio, o processo foi a mim distribuído. Em 8 de maio de 2020, por meio da carta 57, a concessionária solicitou o prazo adicional de 30 dias para entrega do laudo de avaliação, em função das medidas restritivas decorrentes da pandemia do coronavírus, que impactaram o processo de elaboração do laudo, sobretudo as vistorias e atividades de campo. Em 13 de maio de 2020, por meio do ofício 95, atendi parcialmente o pleito da empresa, postergando a entrega do laudo para 20 de julho de 2020. Mediante correspondência meia-meia, de 20 de julho de 2020, a Amazonas Energia encaminhou tempestivamente o laudo de avaliação da base de remuneração regulatória. No dia 6 de agosto de 2020, a SFF emitiu a nota técnica 134, oportunidade em que detalhou o resultado preliminar da fiscalização do laudo de avaliação da base de remuneração regulatória. Em 10 de agosto de 2020, por meio da nota técnica 147, a SGT procedeu os cálculos e resultados preliminares do processo de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia a serem submetidos à consulta pública. Em 25 de agosto de 2020, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública 50 de 2020, com período de contribuições até 9 de outubro de 2020. Por videoconferência, a audiência pública foi realizada no dia 18 de setembro. Em 1 de setembro, foi publicada a medida provisória 998 de 2020, que possui relevantes implicações no presente processo tarifário, uma vez que reduz o ACR médio, autoriza a indenização de parte da base de remuneração com recursos da Reserva Global de Reversão, RGR, como também do ressarcimento da indenização das sobras físicas. Após análise das contribuições e conclusão do processo de fiscalização, no dia de 20 de outubro de 2020, foi emitida a nota técnica 186, com os valores definidos da reavaliação completa da base de remuneração regulatória. O resultado incorpora o resultado da fiscalização dos ativos físicos procedidos pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade. Ainda no dia 20 de outubro de 2020, por meio do ofício 273, a ANEEL informou ao MME os valores fiscalizados da BRR passíveis de indenização nos termos da medida provisória 998 de 2020. Em 21 de outubro de 2020, a Procuradoria-Geral da ANEEL emitiu o parecer 327, que trata do novo regime de substituição tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, no estado do Amazonas, e seus potenciais impactos tarifários. Em 23 de outubro de 2020, foi emitida a nota técnica 205, que consolida o resultado da RTE da Amazonas, após análise das contribuições trazidas no âmbito da CP50 de 2020. Em 26 de outubro de 2020, foi publicada a portaria MME 385 de 2020, que autoriza nos termos da medida provisória 998 de 2020, a utilização de recursos da RGR para a indenização de parte da base de remuneração da ANE. E, senhores diretores, queria apenas destacar que ontem foi realizada a reunião com a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor do estado do Amazonas, presidida pelo deputado estadual João Luiz, para apresentação preliminar dos impactos do presente processo tarifário para a população daquele estado. Registro também que, durante as discussões do presente processo tarifário, ocorreram reuniões com parlamentares do estado, em especial o deputado Marcelo Ramos, que interagiu com esta relatoria para a discussão dos impactos do presente processo tarifário. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Temos um pedido de sustentação oral feito pelo deputado federal Marcelo Rodrigues Ramos. Peço que coloquem a sustentação oral do deputado. Eu sou o deputado federal Marcelo Ramos, deputado pelo Partido Liberal do estado do Amazonas. E trata-se este vídeo de manifestação pública nos autos do processo 4800-007022 de 2019, que tem como objeto o pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia S.A. Processo este relatado pelo diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto e constante como primeiro item da pauta nesta 40ª reunião pública ordinária da Agência Nacional de Energia Elétrica. Já tive a oportunidade de me manifestar nesses autos quando da consulta pública e deixar claro o meu compromisso de um tratamento responsável no que diz respeito às tarifas públicas de energia elétrica. E, acima de tudo, do combate à demagogia tarifária que muitas vezes perpassa esses debates no que diz respeito à necessidade de equilíbrio dos contratos das operadoras. Nós sabemos, por uma experiência recente, que a artificialização, a demagogia da tarifa, a redução tarifária sem sustentabilidade, a não autorização de reajustes previstos contratualmente tem alguns efeitos que são muito nocivos ao sistema e ao próprio consumidor. Quebra as empresas, precariza a qualidade do serviço e, acima de tudo, no médio e longo prazo, condena o consumidor a reajustes com impacto muito maior no seu orçamento doméstico. Diante disso, eu quero ressaltar o trabalho feito pelo relator e defender dois aspectos do relatório. O primeiro diz respeito aos efeitos da medida provisória 998, principalmente no que diz respeito à redução do ACR médio nos estados da região norte. A medida provisória 998 é fundamental para garantir modicidade da tarifa na região norte. E já assumo compromisso público aqui também de ser um agente garantidor, de ser um agente mobilizador para que essa medida provisória seja votada o mais rápido possível na Câmara dos Deputados e confirmada no Senado da República para que seja transformada em lei e nós tenhamos uma política permanente de garantia que os estados da região norte tenham um ACR médio mais equilibrado, mais condizente com a sua realidade e que não desequilibre o preço que paga o consumidor do sul com o preço que paga o consumidor da região norte. E o segundo e especial aspectos do relatório que merece a minha defesa e que eu faço desde já um apelo pela manutenção da decisão apontada no relatório do doutor Sandoval, que diz respeito à solicitação da empresa Amazonas Energia SA de revisão da tarifa por conta da mudança do modelo de cobrança do ICMS, que aqui no estado do Amazonas, por força do decreto 40.628 de 2019, decorrente do convênio ICMS 50-2019, saiu, mudou do modelo de pagamento direto pelo consumidor quando do pagamento da sua conta para o modelo de substituição tributária, em que a distribuidora já recolhe o ICMS quando compra a energia da geradora. Isso causa distorções na tarifa e desde o início eu denunciei que essa era uma medida que teria impacto para o consumidor, porque com essa medida o consumidor pagará o ICMS também sobre a energia decorrente de perda técnica, sobre a energia decorrente de furto de energia e principalmente considerando que a Amazonas Energia, por uma questão de segurança, compra mais energia do que efetivamente é consumido aqui no estado, a cobrança antecipada do ICMS efetivamente gera um sobrecusto na tarifa, mas que não pode ser suportado pelo consumidor, principalmente diante da omissão da empresa Amazonas Energia de tomar as providências legais para se rebelar contra essa decisão ilegal e claramente inconstitucional. Registro que fui autor, através do meu partido, do Partido da República, da ação direta de inconstitucionalidade nº 6.144, que já tem parecer favorável pela inconstitucionalidade da Procuradoria-Geral da República. Diante do parecer favorável da PGR, diante da flagrante inconstitucionalidade dessa medida, em especial pela falta de clareza dos critérios com que a Secretaria de Estado da Fazenda definiu o preço médio final ao consumidor, nós não podemos admitir a incorporação à tarifa, portanto, o repasse ao consumidor desse sobrecusto decorrente da política de substituição tributária. Quero, por fim, afora o tema específico deste processo, registrar todo o esforço dessa Agência Nacional de Energia Elétrica e da própria operadora aqui do Estado do Amazonas, para ampliar o número de beneficiários da tarifa social. Em fevereiro, tínhamos pouco mais de 91 mil usuários na tarifa social. Passamos, em outubro, para mais de 200 mil. E, diante do compromisso do diretor-presidente, doutor André Pippetoni, em audiência pública que tive algumas semanas atrás aí em Brasília, nós temos a garantia do reconhecimento dos efeitos da portaria do Ministério da Cidadania, que desobriga a renovação do cadastro único, pelo menos até o fim do decreto de calamidade. Isso vai incluir mais 65 mil amazonenses na tarifa pública, garantindo, por um lado, a relegação de energia em milhares de residências aqui no Estado do Amazonas, a retirada do nome de milhares de amazonenses do SPC e do Serasa, e, acima de tudo, a sustentabilidade das empresas que, através do mecanismo da tarifa social, passam a receber o pagamento pela utilização da energia elétrica. No mais, quero manifestar a concordância com o conteúdo do relatório em especial no que diz respeito aos efeitos da medida provisória 998 sob a redução do percentual solicitado de reajuste da tarifa e, de forma muito veemente, pedir a confirmação do relatório do doutor Sandoval no que diz respeito à não incidência no reajuste da tarifa da nova política de substituição tributária definida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. Era essa a minha manifestação, sempre em defesa dos interesses maiores do povo, dos consumidores e dos usuários do Estado do Amazonas. Por favor, solicito a sustentação oral do deputado estadual João Luiz. Sou deputado estadual João Luiz, pelo Estado do Amazonas, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Nós queremos aqui falar a respeito do aumento, do reajuste proposto pela empresa Amazonas Energia para o Estado do Amazonas. E nós estamos aqui para poder contestar esse reajuste nesse momento de pandemia, porque nós que visitamos 57 municípios dos 62 no Estado do Amazonas, percebemos, ao conversar direto com os consumidores, o tamanho do impacto que isso vai provocar lá na ponta. Um exemplo é os pescadores, que eles precisam de energia para poder ter a sua geleira própria para armazenar o peixe. Acontecendo esse reajuste, é óbvio que esse reajuste vai ser repassado para o preço do peixe que vai chegar no consumidor final. É a mesma coisa na agricultura, é a mesma coisa no açaí, é a mesma coisa na farinha, é a mesma coisa no abacaxi, é a mesma coisa na agricultura, seja ela familiar ou não. Por isso que nós estamos aqui para poder contestar e pedir a toda a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica a sensibilidade de levar esse reajuste para o próximo ano, onde temos a plena e absoluta certeza que o país vai se estabilizar e será o momento certo de ter um reajuste. No momento atual, a partir do dia 1º de novembro, como está proposto, vai impactar diretamente na camada mais necessitada aqui do nosso Estado. Por isso, eu volto aqui a pedir novamente a toda a diretoria que vem pensar, reaver no impacto que vai ser provocado nos consumidores, principalmente nos consumidores onde a sua renda é mais baixa. Então, nós deixamos aqui essa contestação, pedimos para que esse reajuste da tarefa seja adiado para o próximo ano e então temos a certeza absoluta que vai encontrar um Estado desenvolvendo, um país mais estabilizado e aí é o momento certo. No momento atual, eu não vejo agora, no momento, embora o reajuste seja legal, porém, não é o momento de se reajustar agora, seja a porcentagem que for. Eu aqui deixo essa contestação a toda a diretoria que está reunida nesse momento e eu desejo que esse pensamento venha a ser analisado em favor dos consumidores e da população dos 62 municípios do Estado do Amazonas. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a sustentação oral promovida pelo deputado federal Marcelo Ramos, tanto quanto a sustentação oral promovida pelo deputado estadual João Luiz. Esse tema, de fato, está sendo debatido com intensidade com a classe política do Estado do Amazonas e a contribuição de vossas excelências agrega valor aqui no nosso debate, na nossa deliberação. Então, passa a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, seu diretor-geral. Seu diretor relator, cumprimento também os parlamentares que fizeram a sustentação oral. A Procuradoria tem um parecer já dado no caso da CEAL e que se aplica ao presente caso. Esse parecer tem sido validado pela diretoria da ANEL no que diz respeito à revisão tarifária extraordinária, ela ser uma revisão de base completa. Esse conceito tem sido replicado em todas as situações de revisão tarifária extraordinária das distribuidoras recém-privatizadas. Tem outro aspecto aqui importante, senhor diretor-geral, senhor diretor relator, que foi objeto de intensas interações entre a SGT, a Procuradoria e a assessoria do diretor relator no que diz respeito ao pleito de repasse do custo de ICMS. Esse assunto é extremamente importante. A Procuradoria consignou que o custo de ICMS deve, sim, integrar o preço da energia e, portanto, ser repassado à distribuidora. Isso como regra geral. No entanto, aqui tem um aspecto bastante relevante, é que não se tem segurança, a Amazônia distribuidora não tem segurança, nem fez transparecer essa segurança para a Agência Nacional de Energia Elétrica, quanto à correção dos cálculos que vêm sendo realizados pelo Estado do Amazonas. Nem tampouco impugnou essa metodologia de cálculo e fez um pedido para que houvesse um repasse à tarifa. No entendimento da Procuradoria, a distribuidora tem que demonstrar um mínimo de diligência para proteger a concessão e, dessa forma, proteger o consumidor. Então, a Procuradoria entende que não é o momento de se fazer esse repasse. A distribuidora deve fazer gestões administrativas ou até mesmo judiciais para questionar a cobrança que vem sendo feita de ICMS frente aos geradores e que tem sido repassada à própria distribuidora. Bem, senhores diretores, também gostaria de agradecer a manifestação dos deputados, em especial o deputado Marcelo Ramos, deputado federal, e o deputado João Luiz, deputado estadual pelo Estado do Amazonas, pelas manifestações nesse processo tarifário. Também agradeço a manifestação do Procurador-Geral Danel, que, na oportunidade, pontuou as discussões havidas na discussão deste tema. O presente processo trata da revisão tarifária extraordinária contratual da Amazonas de Energia, em observância à subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão 1 de 2019. Ao avaliar os autos do processo, encaminho decisão, no sentido de homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária, a vigorar ser aprovada por este colegiado a partir do dia 1 de novembro de 2020, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 5,31%, sendo 7,12% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,47% para os consumidores conectados em baixa tensão. O presente voto demonstra, inicialmente, as principais diferenças entre os resultados finais e aqueles submetidos à consulta pública. Na sequência, são destacadas as principais diferenças entre a revisão extraordinária, que agora se aprova, e o processo ordinário de revisão tarifária. Na sequência, detalhe, os impactos, os relevantes impactos da medida provisória 998 de 2020 no processo de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia. O resultado da avaliação completa da base de remuneração regulatória, os resultados da RTE e, finalmente, a discussão quanto à inclusão ou não do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços ICMS nas tarifas de energia elétrica. E, finalmente, o detalhamento dos resultados da RTE. Senhores diretores, quando comparamos a proposta de reajuste tarifário no início da consulta pública para o resultado final, temos uma redução em todos os patamares, seja para os consumidores em alta tensão, que inicialmente estavam previstos para um reajuste de 8,9% e o reajuste que está sendo proposto pós consulta pública é de 7,12%, para os consumidores de baixa tensão, antes 8,32% e agora 4,47%, ou seja, aproximadamente a metade do reajuste que está sendo proposto quando comparamos com a abertura da consulta pública. E o efeito médio de 8,5% reduziu para 5,31%. Senhores diretores, passarei aqui a descrever alguns comentários a respeito das diferenças entre esse processo tarifário e um processo tarifário ordinário para, na sequência, passar a solicitar uma apresentação técnica das áreas da ANEL. A revisão tarifária extraordinária, que agora se discute, cuida, basicamente, de reequilibrar os custos com remuneração e reintegração do capital investido na concessão, a partir da avaliação completa da base de remuneração. Considerando, inicialmente, primeiro, que a RTE está prevista na subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão 1 de 2019. Dois, o pedido foi apresentado com mais de um ano de antecedência. Três, que as informações apresentadas pela concessionária foram preliminarmente validadas pelas áreas técnicas da ANEL, cabe, portanto, à ANEL as ações para reequilibrar a concessão por meio de avaliação completa da base de remuneração regulatória, cumprindo estritamente o disposto no contrato. Diante de uma revisão, diferente de uma revisão ordinária, o atual processo cuida, fundamentalmente, da reavaliação da base regulatória dos ativos da concessão, preservando, assim, o nível regulatório de custos operacionais, indicadores técnicos de qualidade, além dos indicadores de perdas definidos no processo de licitação. Na tabela a seguir, apresento algumas diferenças com o objetivo de clarificar os conselhos. Quanto à data de reavaliação em uma revisão ordinária, ela é definida em contrato. A primeira ocorrerá em 1º de novembro de 2023 e as subsequentes a cada cinco anos. Esta revisão que estamos discutindo, ela só ocorrerá uma única vez, poderá ocorrer até o 3º processo tarifário posterior à assinatura do contrato, a pedido da concessionária. Então, dito de outra forma, a concessionária, se não tivesse pedido este ano, ainda teria dois anos para fazer essa solicitação. Quanto ao nível regulatório de perdas, em uma revisão ordinária, os referenciais regulatórios de perdas técnicas e não técnicas são definidos, são redefinidos. Neste processo, não há discussão sobre níveis regulatórios de perdas técnicas e não técnicas. Quanto ao nível regulatório de custos operacionais, o nível regulatório de custos operacionais em um processo de revisão tarifária ordinário, ele é redefinido. Neste processo, o nível regulatório de custos operacionais, ele é preservado, sendo simplesmente corrigido pelas regras de reajuste da parcela B. Para tal, adota-se o valor zero para os componentes P, D e T do fator X. E, por fim, quanto à base de remuneração regulatória. Em uma revisão ordinária, pela regra atualmente prevista no PRORET, somente a base incremental é reavaliada, ficando blindada a base definida na última revisão tarifária. Neste processo de revisão extraordinária, a pedido da concessionária, toda a base de remuneração é reavaliada. E o que ocorrerá daqui em diante é que essa base será blindada e, a partir daí, somente acréscimos, incrementos, é que serão objetos de revisão tarifária ordinárias. Então, portanto, os itens de parcela A, compra de energia, transmissão de energia e encargos setoriais, eles são atualizados normalmente de forma similar aos processos de reajuste e revisão tarifária ordinária. A próxima sessão discutirá os impactos da medida provisória 998 de 2020 na RTE, que agora se discute. A medida provisória foi publicada no dia 1º de setembro de 2020 e, portanto, seus impactos não foram contemplados na abertura da consulta pública que discutiu a RTE da Amazonas Energia, que foi instaurada no dia 25 de agosto de 2020. E aqui eu quero registrar, senhoras e senhores, o grande esforço feito por esta diretoria da ANEL, juntamente com o Ministério de Minas e Energia, que aguardou até o último momento para, já na abertura da consulta pública, incorporar os efeitos da medida provisória. Mas estávamos espremidos pelo tempo, uma vez que nós só tínhamos mais uma semana o prazo para poder fazer as análises das contribuições. Sendo assim, nós abrimos a consulta pública e uma semana depois houve a publicação da medida provisória, que não teve nenhum prejuízo, uma vez que todos os seus efeitos foram incorporados na presente proposta de deliberação. E aqui eu queria destacar, primeiro, que a medida provisória traz dois impactos importantes para a RTE. O primeiro é percebido na compra de energia com redução do ACR médio, que é utilizado para valorar a energia adquirida nos sistemas isolados, ou contratos que eram anteriormente relativos a sistemas isolados. A medida provisória retira do ACR médio os encargos setoriais que são apurados, considerando o mercado isolado, a CDE principalmente. Além disso, de setembro a dezembro de 2020, o ACR médio também deixa de considerar custos com transmissão de energia elétrica. Desse modo, considerando que 39% de toda a energia comprada pela Amazonas Energia é valorada pelo ACR médio, o impacto observado na empresa é muito representativo. O ACR médio final utilizado neste processo tarifário é de R$ 255,54, enquanto na abertura da consulta pública ele fora de R$ 270,37 por megawatt hora, o que nós estamos contribuindo, que está contribuindo esta medida para reduzir o impacto tarifário da RTE em 1,52%. E aqui eu gostaria de destacar, senhores diretores, que essa discussão do ACR médio ela sempre povoou as discussões do colegiado da ANEL e sempre foram trazidas pelo diretor Efraim, uma vez que conhece bastante a realidade da região norte do país e uma vez que esta medida não atingirá apenas a Amazonas Energia. Os seus efeitos já se fizeram sentir no processo tarifário que deliberamos ontem da Roraima Energia e também terá os seus efeitos em outros processos tarifários das concessionárias da região norte do país. Agora, uma vez que necessitava de um comando legal, as contribuições, as discussões que foram inauguradas aqui no colegiado, trazidas pelo diretor Efraim, foram internalizadas pelo colegiado da ANEL e defendidas por todas, defendidas por todos os diretores por serem de mérito. O segundo impacto diz respeito à possibilidade de se utilizar recursos da Reserva Global de Reversão para a indenização de parte da base de remuneração regulatória. Foi previsto na medida provisória 998 a indenização do valor não depreciado dos ativos de distribuição de energia elétrica classificados como sobras físicas e do valor não depreciado do ativo imobilizado em curso, apurados na data base utilizada como referência para o processo licitatório da referida concessão. Após concordância da Amazonas Energia com relação às condições propostas pelo poder concedente, foi publicada a portaria do Ministério de Minas e Energia, portaria de número 385, que autoriza a utilização de recursos da RGR para a indenização das sobras físicas e do ativo imobilizado em curso. Os valores serão pagos em até três anos, remunerados pela taxa Selic e serão reconhecidos nos orçamentos futuros da conta de desenvolvimento energético. Essa indenização trará uma redução de 28% da base de remuneração bruta, ou seja, 1,11 bilhões de reais e de 31% da base de remuneração líquida, 799 milhões, e trará um impacto de 3,65, reduzindo a tarifa do Estado do Amazonas. E essa medida, senhores diretores e a todos que nos acompanham, ela atingirá todas as distribuidoras que passaram por mudança do controle societário da Eletrobras para os novos controladores. e aqui eu queria destacar centrais elétricas do Equatorial, Piauí, Equatorial, Alagoas, Energiza, Rondônia, Energiza, Acre, Amazonas, Energia e Roraima, Energia. Também destacar que em diligência realizada pelo Senado Federal, especificamente a Comissão de Serviços de Infraestrutura, que teve a participação do Diretor-Geral Danel, a minha e também do Diretor Efraim, o Diretor-Geral teve a oportunidade de apresentar esses impactos para o Estado de Rondônia, uma vez que a diligência ocorreu naquele Estado. Senhores diretores, a partir de agora haverá um detalhamento do processo tarifário e, neste momento, eu solicito ao Secretário-Geral que, por favor, coloque as apresentações técnicas realizadas pela SFF e também pela SGT. Após as apresentações técnicas, continuarei fazendo algumas pontuações a respeito do voto que apresento a este colegiado. Aos representantes da ANEL, da distribuidora, dos consumidores e demais interessados da sociedade que nos acompanham pela internet, meus cordiais cumprimentos. Meu nome é Roberto Pereira Alves, sou especialista em regulação e trabalho na subretendência de fiscalização econômica e financeira. Apresento a seguir o resultado da fiscalização do laudo que apurou a avaliação completa da base de remuneração regulatória, BRR, para fins da revisão tarifária extraordinária, RTE, solicitada pela Amazonas Energia. A revisão tarifária em discussão está prevista na cláusula vigésima do contrato de concessão da concessionária. A fiscalização da base de remuneração regulatória consiste da verificação e validação pela SFF do laudo de avaliação, o qual é um documento técnico elaborado por a empresa credenciada nos termos dos regulamentos vigentes, além das informações contábeis, que são combinados com a validação da base física de ativo realizada pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Autocidade, que, por sua vez, consiste na validação da base de dados geográfica da distribuidora BDGD. Os procedimentos consistem na verificação e validação dos dados de entrada, da conformidade dos procedimentos e da metodologia aplicada para a abolação dos citados documentos. As informações físicas e contábeis são cruzadas e seu resultado é chamado de conciliação físico-contábil dos ativos da BRR, servindo de referência quantitativa e qualitativa da BRR, a qual, então, sofre o processo de valoração, resultando na BRR avaliada. No que se refere à BDGD, a ANEL a recepciona por meio da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, que, após validar a conformidade da entrega, a disponibiliza para a SFE. A SFE, então, verifica a aderência dos dados em face dos ativos instalados em campo. Por sua vez, a SFF utiliza a BDGD como parte de validação da conciliação física e contábil que foi contemplada no laudo de avaliação. Para o caso desta RTE, cabe destacar que o resultado obtido pela SFE quanto à qualidade das informações dos ativos, tipo cadastramento conforme manual de controle patrimonial do setor elétrico, coordenadas geográficas, entre outros, apontou que houve evidência suficiente para concluir que a BDGD da Amazonas Energia teve aderência superior a 90% em relação aos ativos em operação. Como resultado do processo de fiscalização, observou-se uma redução de 8,6% nos valores de base bruta e 7,9% na base líquida, resultando nos valores brutos e líquidos de aproximadamente R$ 3,63 e R$ 2,57 bilhões, respectivamente. As principais alterações decorreram de ajuste no banco de preços, no qual se apura o valor dos equipamentos principais. Apuração de percentual de Coencar que se refere à parcela de custos associados a equipamentos acessórios e serviços necessários à instalação dos equipamentos principais. Apuração e conciliação das obras de PLPT onde se procedeu à apuração dos ativos efetivamente instalados de acordo com os relatórios de execução fornecidos pela Eletrobras. Saneamento do VOC que é a variação do valor contável após a apuração do Coencar e recálculo de Objeção Especiais que foi realizado conforme a disponibilização financeira dos recursos pela Eletrobras. Em função da edição da medida provisória número 998 de 1º de setembro de 2020 que estabeleceu o pagamento pela RGR dos valores não depreciados dos ativos de distribuição constante do lado de avaliação classificados como sobras físicas e da parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição contabilizados no ativo imobilizado em curso apurados na data base utilizada como referência para o processo solicitatório foi necessário segregar os ativos contínuos no laudo de avaliação da concessionária. Para a identificação dos ativos e seus valores decorrente das sobras físicas identificar os ativos que prestam o serviço de distribuição mas não estão registrados no patrimônio da concessionária aplicando-se o disposto no submódulo 2.3 do PRORET Para o levantamento e validação dos ativos decorrentes dos registros contábeis das obras em andamento denominado AIC no mês de fevereiro de 2017 data base do processo solicitatório foi necessária a identificação dos projetos em curso à época e a partir deles identificar os ativos a eles associados em um processo de capitulação de obras em especial nos casos específicos sob análise o valor original contábil do AIC em uma data base específica poderia ter diferentes destinações tal como pode ser visto na figura desse slide Para a apuração dos valores a que se refere a lei foram considerados todos os projetos iniciados e não finalizados pelo controlador anterior os quais foram transferidos integralmente para o ativo imoralizado em serviço sem a necessidade de complementação do novo controlador e considerados bem elegíveis a compor a BRR Tais casos foram exemplificados pelo caso 1 da figura Também foi verificado se houve e em que medida a complementação das obras pelo novo controlador estabelecendo esse percentual de ajuste de modo a representar apenas os valores que estavam em curso na data base do leilão exemplificado pelo caso 2 da figura As demais destinações dos valores registrados no AIC não foram consideradas na apuração desse valor que são os casos 3, 4 e 5 da figura Dessa forma apresenta-se nesse slide o valor da base de remoração segregados nos termos da medida provisória número 998 de 2020 O valor bruto de 2,66 bilhões e líquido de 1,77 bilhão serão considerados na BRR a ser incluída na parcela B dessa concessionária O valor bruto de 158,4 milhões e líquido de 75,6 milhões referem-se às sobras físicas e o valor bruto de 8,52 milhões e líquido de 723 milhões referem-se às ativas de obras em curso na data base do leilão Do gráfico apresentado 31% da base líquida apurada para a concessionária refere-se aos valores passíveis de pagamento pela RGR Com a decisão do poder concedente em relação aos valores prazos e forma de pagamento da enderização que é o ato que garante o seu recebimento via RGR esses ativos serão classificados no sistema patrimonial da concessionária como obrigações especiais em atendimento ao que dispõe o regulamento da ANEL Ao finalizar agradeço pela atenção lembrando que a ANEL se encontra sempre à disposição para maiores esclarecimentos Bom dia a todos meu nome é Marcelo sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária e nesta apresentação demonstraremos os resultados da revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia antes de passarmos pelos resultados desta revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia cabe esclarecer que essa RTE é distinta daquela que acontece quando existe um desequilíbrio econômico financeiro da concessão essa RTE ela tem sua previsão legal no contrato de concessão da distribuidora que determina na cláusula vigésima que a concessionária pode solicitar até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato uma revisão tarifária extraordinária que substituiria o reajuste anual daquele referido ano e essa RTE ela tem como característica principal a reavaliação completa da base de remuneração regulatória importante comentar também sobre a medida provisória 998 de 2020 publicada no início de setembro que trouxe mudanças para algumas leis referentes ao setor elétrico e que por conseguinte impactaram o processo de RTE da Amazonas Energia a primeira delas foi na lei 5655 de 1971 que trata da remuneração dos investimentos feitos pelos concessionários do setor elétrico então a MP998 determinou que as sobras físicas identificadas na reavaliação da base de remuneração decorrente da licitação de desestatização das concessionárias designadas objeto principal dessa RTE passa a ser indenizada com recursos da RGR e não mais por meio das tarifas dos consumidores destas concessões e caso haja concordância da distribuidora os ativos imobilizados em curso também teriam o mesmo tratamento dado as sobras físicas outra alteração foi na lei 12.111 de 2009 que dispõe sobre os serviços de energia no sistema isolado a mudança ocorreu no cálculo da CR médio que valora o preço de energia para geração nos sistemas isolados a alteração na legislação retirou os custos de transporte na valoração do SR médio para o ano de 2020 que será gradativamente incorporado ao cálculo até 2030 outra importante mudança se deu na lei 10.438 de 2002 que entre outros temas criou a conta de desenvolvimento energético a alteração trazida pela MP determina que o custo unitário da CDE deve ser igual para os agentes localizados na mesma região geográfica a partir do próximo ano essa alteração não traz impacto no atual processo da Amazonas posto que o seu custo unitário de CDE já é referenciado para a região norte feita a contextualização contratual e os esclarecimentos da MP 998 passamos a apresentar os resultados da RTE da Amazonas iniciando pelas características da área de concessão a distribuidora atende todo o estado da Amazonas com uma população de 4,2 milhões de habitantes ela atende mais de 1 milhão de unidades consumidoras sendo 904 mil residenciais dentre estas 184 mil baixa renda 80 mil comerciais 2.800 consumidores industriais e 44 mil rurais o que totaliza um mercado de 6.181 gigawatt desse mercado aproximadamente 25% são de consumidores livres gerando uma receita de 3,2 bilhões de reais passa-se aos cálculos da revisão tarifária extraordinária da Amazonas energia que resultaram em um efeito médio a ser observado pelos consumidores de 5,3% segregando por componente quanto a parcela A aquele mais significativo foram relacionados aos custos de aquisição de energia com efeito negativo de 3,3% porém o mais significativo de todos são os custos de parcela B ou custos de distribuição que aumentaram em função da reavaliação da base de ativos com impacto de 11,85% por fim tem-se os financeiros aqueles que saem referentes ao ano anterior com impacto de menos 3,7% e os financeiros que entram na tarifa nesse processo com impacto de menos 2,63% ressalto que para esse processo de revisão foram calculadas novas tarifas de referência e na construção dessas tarifas se analisa entre os períodos de revisão ou seja entre 2020 e a última revisão da Amazonas que foi em 2013 qual foi a variação de custos nas construções das redes além do carregamento das mesmas isso desagregado por nível de tensão ou seja alto média e baixa tensão então na tabela direita apresentam-se os efeitos por grupo tarifário pode-se observar um efeito maior para os consumidores de alta e média tensão grupo A comparado com os de baixa tensão o grupo B essa diferença se deve a nova estrutura obtida devido ao aumento de custos para as redes de média tensão e também de uma maior participação no carregamento dos consumidores de média tensão além disso contribuiu nessa diferença a diminuição dos custos de aquisição de energia cujo maior impacto se dá nos consumidores do grupo B pois parte dos consumidores grupo A são consumidores livres que não compram energia por meio da distribuidora e portanto não percebem esse efeito passamos a análise por componente tarifária iniciando pelos encargos setoriais o mais significativo deles é a conta de desenvolvimento energético a CDE que teve seu orçamento aprovado pela resolução 2664 do final do ano passado com impacto de 0,84% somando-se os demais encargos tem-se um efeito total de 0,88% quanto aos custos de transporte destaco os referentes à rede básica e à rede básica fronteira com efeito de 1,69% e 0,19% respectivamente esse impacto ocorreu devido a dois fatores o primeiro deles foi o aumento de demanda para alguns pontos da rede básica e o segundo foi a aprovação em julho deste ano da resolução 2725 que definiu as tarifas de uso do sistema de transmissão agregando-se os demais custos de transporte tem-se um efeito total de 1,76% último componente da parcela A a compra de energia aqui eu destaco os contratos bilaterais de geração própria que fornecem energia para os consumidores do sistema isolado na área de concessão esses contratos representam aproximadamente 35% do volume de energia adquirido pela distribuidora e tem seu custo valorado pela CR médio como falado no início da apresentação a MP 998 alterou sua forma de cálculo reduzindo esse custo então pode-se observar na tabela que tantos contratos bilaterais como de geração própria tem impacto negativo de menos 2,17% e de menos 1,13% respectivamente devido a essa nova valoração da CR médio os outros contratos se anulam tendo-se um efeito para os custos de compra de energia em menos 3,30% passa-se a análise da parcela B ressalto que apesar de se tratar de uma revisão tarifária o contrato de concessão prevê que os custos operacionais nessa RTE sejam atualizados conforme o reajuste tarifário ou seja índice inflacionário no caso IPCA descontado o fator X importante frisar também que os componentes T e PD conforme previsto no contrato de concessão terão valor zero até a primeira revisão tarifária periódica prevista para 2023 então o custo operacional do ano anterior foi atualizado pelo IPCA que teve variação de 3,54% descontado apenas do componente de qualidade do fator X calculado em menos 0,27% assim obteve-se o custo operacional para 2020 no valor de 707 milhões aproximadamente cujo impacto na revisão foi de 0,85% passa-se a análise dos componentes que sofreram impacto devido a reavaliação da base de ativos começando pela remuneração do capital cuja base líquida cresceu aproximadamente 6 vezes já as taxas de remuneração de UOC e da remuneração dos ativos relacionados a RGR diminuíram quando analisamos a variação da remuneração do capital observa-se um crescimento de quase 11 vezes parece um contrassenso já que se as taxas caíram e a base aumentou em 6 vezes ter-se um aumento da remuneração de 11 vezes porém podemos observar que apenas um terço dos ativos da base líquida foram remunerados pela UOC na revisão de 2013 enquanto que nesta RTE os ativos valorados pela UOC são 95% da base então pode-se observar esse efeito com o cálculo da remuneração média tanto em 2013 no terceiro ciclo como nesta RTE de 2020 enquanto que a remuneração média em 2013 ficou em 6,22 agora em 2020 na RTE foi calculado em 10,59% além disso um outro efeito que ajudou no aumento da remuneração do capital foi a remuneração das obrigações especiais as obrigações especiais não eram remuneradas no terceiro ciclo elas passaram a ser a partir do quarto ciclo em 2015 então o gráfico à direita demonstra todos os efeitos comentados o que resultou no impacto nessa revisão de 6,62% na remuneração do capital para a cota de reintegração a análise é bem mais simples basta observar as variações da base bruta e da taxa média de depreciação pelo gráfico à direita pode-se observar que maior efeito se dá com o crescimento da base bruta o que resultou no impacto para a cota de reintegração nesta RTE de 2,87% para melhor mensurarmos o resultado dessa RTE para Amazonas Energia faz-se uma análise de um indicador resultado da ponderação da parcela B pelo mercado de uso da distribuidora ou seja consumidores cativos e livres então no gráfico a linha laranja é o valor médio para as distribuidoras de grande porte aqui representado na barra em verde claro mais a direita do gráfico é o valor desse indicador dado as tarifas atuais da Amazonas Energia e ao observar as empresas que se avizinham a ela nota-se que são empresas do sul e sudeste do país distribuidoras com áreas de concessão inferiores da Amazonas Energia e cujas concessões tem uma densidade de carga superior a da Amazonas por outro lado ao observarmos a barra em verde numa tonalidade mais escura mais à esquerda do gráfico apresenta-se o valor da Amazonas dado o resultado desta RTE e ao se fazer o mesmo exercício nota-se que as empresas próximas a ela são empresas do centro-oeste e do norte do país distribuidoras com grandes áreas de concessão cuja densidade de carga são densidades baixas ou seja empresas que se assemelham mais à Amazonas Energia quanto aos componentes financeiros faço dois destaques o primeiro deles está relacionado à reversão de 75% do empréstimo adquirido pela distribuidora por meio da conta Covid com impacto de menos 7,6% o segundo foi o recálculo da CVA do reajuste de 2018 que estava provisório em função das informações incompletas e fornecidas à época pela Amazonas Energia com impacto de menos 3,4% aproximadamente agregando-se os demais componentes financeiros tem-se um total de 2,63% de efeito nesse processo nesse slide são demonstradas as diferenças entre a versão da CP050 deliberada em reunião da diretoria e colocada em consulta pública a da AP03 2020 versão apresentada na reunião virtual de audiência pública e a versão final hora demonstrada então as diferenças entre as versões da CP050 e da AP03 se deram pela publicação da medida provisória 998 de 2020 que ocorreu após a deliberação do processo em sua versão para consulta pública as diferenças foram nos custos de energia em função da nova metodologia de cálculo para o ACR médio e na base em remuneração regulatória devido a exclusão das sobras físicas ressalto todas essas diferenças advindas da MP998 na versão final a diferença se dá por quatro fatores o primeiro deles foi a desconsideração dos custos de um ponto da rede básica em função de obras atrasadas pela Amazonas que impediu sua conexão portanto ela não terá esses custos reconhecidos na tarifa o segundo foi o estabelecimento do ACR médio para 2021 pelo despacho 2867 de 2020 nas versões anteriores o ACR médio para 2021 ainda era estimado a terceira alteração nessa versão final se deu na base de mineração regulatória devido a glodas realizadas pela SFF e pela concordância da distribuidora da exclusão da base de mineração dos ativos mobilizados em curso e por último foram os componentes financeiros pela desistência do diferimento pleiteada pela Amazonas Energia na versão da CP050 e mantida na P03 Dadas as diferenças apresentadas o resultado para essa versão final de efeito médio ao consumidor ficou em 5,3% dado o resultado agora apresentado tem-se a tarifa residencial convencional B1 da Amazonas Energia aqui demonstra-se um histórico de evolução da tarifa desde 2010 comparados com os índices de inflação GPM e IPCA enquanto a tarifa residencial variou em 128% pode-se observar pelo gráfico que os índices inflacionários tiveram uma variação inferior o GPM com uma variação de 100% e o IPCA com uma variação de 72% ainda quanto a tarifa residencial B1 tem-se nesse gráfico o ranking de tarifas residenciais do Brasil a Amazonas ocupa hoje a terceira posição entre as tarifas mais caras e com os resultados desta revisão ela iria para a segunda a tarifa mais cara do Brasil com valor de R$ 693,49 quanto a participação média dos componentes de custo na tarifa observa-se que o mais significativo é referente a aquisição de energia em 44,1% já os custos da distribuidora representam 25,1% os tributos estaduais e federais uma participação de 18,1% os custos de transmissão e encargos setoriais com participação aproximada de 6% e as receitas recuperáveis com participação inferior a 1% era o que tínhamos a demonstrar eu agradeço a atenção bem senhores diretores eu queria antes de proferir o voto agradecer as apresentações técnicas feitas inicialmente pelo especialista em regulação Roberto Pereira Alves amazonense que com certeza fez esse trabalho com muita dedicação uma vez que trará resultados positivos para o seu estado de origem então foi perceptível ver a alegria comprometimento e a felicidade na realização desse trabalho pelo doutor Roberto me agradecer ao Marcelo Erlebet pela exposição e senhores diretores eu queria também neste momento fazer um agradecimento especial as duas áreas de fiscalização em especial porque fruto do trabalho que foi realizado por essas áreas é um momento que a gente destaca a importância do trabalho das áreas de fiscalização que com compromisso comprometimento e que mesmo nesse cenário adverso tiveram que se reinventarem fiscalizações são tradicionalmente de base feitas nos estados então houve toda uma reinvenção da forma de trabalhar e que graças aos seus valorosos trabalhos como foi apresentado houve uma redução tarifária estamos propondo uma redução tarifária de fato fruto de um diligente competente trabalho de verificação das bases de remuneração com muito detalhe então é valoroso aqui destacar o trabalho feito por essas duas unidades em especial porque estou destacando o trabalho da fiscalização claro mas esse é um trabalho que foi feito a várias mãos toda a etapa de análise do laudo é feito pela SFF a aderência com o BDGD em um primeiro momento é feito pela SRB num segundo momento num terceiro momento a SFE tem um processo de validação e depois todos esses dados seguem para a SGT fazer a consistência e calcular a tarifa então é um trabalho orquestrado é um trabalho bem conduzido e que merece sim o destaque de todos nós e um outro ponto a se destacar nesta concessão do estado do Amazonas e outras concessões que foram recentemente privatizadas há um conjunto de mudanças estruturais que tem que ser feito nessas concessões para que elas voltem ao que nós chamamos de normalidade então foi destacado aqui todos os efeitos da medida provisória 998 que contou com o empenho de toda a diretoria da ANEL diversas interlocuções feitas com parlamentares capitaneadas pelo diretor-geral e além de outros ajustes que temos que fazer na concessão o senhor doutor Marcelo colocou um gráfico que mostra um dado real ou seja a base de remuneração desta distribuidora que está localizada no coração da Amazônia que é o maior estado da federação em extensão territorial tem uma floresta exuberante intransponível rios caudalosos de grandes proporções e o custo que essa empresa tem para operar e manter distribuir energia elétrica antes da proposta que fazemos era um custo equivalente a estados da região sudeste do país há uma clara incongruência nisso e que essa revisão tende a corrigir achei muito legal aquele gráfico e que mostra que nós estamos no caminho no caminho certo com relação ao detalhamento de todo o processo de base de remuneração todo o processo de cálculo da tarifa me permitam não fazer maiores considerações a respeito dado a exposição espetacular feita tanto pelo doutor Roberto como pelo doutor Marcelo e o que a gente percebe quando avaliamos a tarifa é que a tarifa que está sendo proposta é que ela passará a ter uma realidade mais próxima do que de fato é é um estado de dimensões continentais localizado no coração da Amazônia há um custo maior para operar há um custo maior para manter ou seja há um custo maior para distribuir energia elétrica nesse estado há um aspecto um aspecto relevante no presente processo tarifário que já foi cotejado no comentário inicial pelo doutor Luiz Eduardo que refere-se às discussões acerca do ICMS no estado também objeto de explanação do deputado federal Marcelo Ramos então senhores diretores se me permitam farei aqui um maior detalhamento deste ponto em específico aqui na página 23 do voto onde a gente fala potencial impacto do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nas tarifas do estado do Amazonas o decreto estadual número 40.628 incorpora a legislação do estado do Amazonas o convênio ICMS 50 de 2019 por meio do qual os estados signatários acordam em adotar o regime de substituição tributária nas operações interestaduais com energia elétrica com destino à distribuidora localizada no estado vale ressaltar que 11 estados não aderiram ao referido convênio o estado do Amazonas a medida teve início em junho de 2019 e na prática implica em que o gerador recolha o tributo em substituição à distribuidora o valor recolhido pelo gerador passa então a ser incluído no preço de energia vendida à distribuidora o valor a ser recolhido pelos geradores é definido pelo estado a partir do preço médio ponderado ao consumidor final logo o custo com compra de energia da Amazonas Energia foi elevado e a mesma por ter deixado de ser a responsável pelo recolhimento dos tributos não consegue mais utilizar seus créditos de ICMS em razão do exposto pleiteia o repasse para as tarifas de energia elétrica dos valores majorados no preço de aquisição de energia elétrica segundo estimativas da Amazonas Energia a diferença entre o ICMS total recolhido ao estado algo em torno de 1.1 bilhões de reais e o ICMS recuperado dos consumidores locais e por meio da CCC 1.44 bilhões este entre novembro de 19 e outubro de 20 totalizaria 57,80 milhões caso fossem internalizados nas tarifas toda a diferença entre o ICMS recolhido ao estado do Amazonas 1.1 bilhões de reais e o valor recuperado por meio da CCC 361 milhões de reais o impacto seria de 740 milhões o que implicaria aqui apenas para efeito de argumentação 23,77% nas tarifas com a internalização neste caso de todo o ICMS recolhido ao estado nas tarifas já a diferença entre 1.1 desculpe entre 1.1 e 1.044 representaria algo em torno de 57,8 milhões de reais que representam a diferença entre os valores recolhidos e os efetivamente recuperados o que também traria um impacto nesse caso de 1.9% para análise deste ponto específico foi emitido o parecer 327 da procuradoria federal da ANEL ao avaliar o tema opinou a procuradoria com o que concordo que a tarifa de energia elétrica deve suportar os custos de aquisição de energia elétrica incluindo os custos com o ICMS que a distribuidora não pode se ressarcir conceitualmente portanto é possível que a mudança da política tributária estadual resulte em forte majoração dos custos com compra de energia a serem reconhecidos nas tarifas dos consumidores da Amazonas Energia entretanto se bem calibrado a elevação nas tarifas tem a contrapartida de redução no ICMS destacado na saída para os consumidores preservando assim o preço final médio ao consumidor entretanto no caso concreto há particularidades que precisam ser consideradas nesta decisão a própria distribuidora noticia irregularidades na cobrança do ICMS e ao mesmo tempo como bem pontuado no parecer da procuradoria geral da ANEL não demonstra diligência no sentido de corrigi-las o estado do Amazonas cobra ICMS com base em valor presumido mas esse valor presumido não é transparente e tudo indica é diferente do valor efetivo da energia elétrica sobre o qual o ICMS deveria incidir não há demonstrativo do valor do ICMS cobrado e persistem dúvidas básicas sobre a sua composição Amazonas Energia revela não saber como o estado do Amazonas chegou ao valor do tributo cobrado baseando em seu requerimento na palavra abre aspas dos técnicos da Cefaz conforme trecho a seguir transcrito abre aspas de acordo com os técnicos da Cefaz os impactos de perdas e saídas isentas ou não tributadas foram expurgadas do preço estabelecido a título do preço médio final ao consumidor fecha aspas é com essa causalidade e informalidade que Amazonas Energia espera o repasse a tarifa de energia elétrica de dezenas de milhões de reais a diferença entre o valor presumido e o valor efetivo da energia elétrica pode ser dada como certa uma vez que em mais de um ano de existência do regime de tributação tributária o valor presumido nunca foi revisado inclusive em inobservância a própria legislação estadual que impõe a sua revisão bimestral o Supremo Tribunal Federal já decidiu que há enriquecimento ilícito em favor do Estado ou do contribuinte quando diferem a base de cálculo presumida a base de cálculo efetiva do ICMS em julgado equivalente como entende o Superior Tribunal de Justiça não é apenas o contribuinte de direito que tem legitimidade para requerer a restituição de direito de tributo de indireto indevido anteriormente no recurso especial 930.394 o STJ afirmara que no caso dos tributos indiretos apenas o contribuinte de direito poderia requerer a restituição do indébito o recurso especial 1299.303 no entanto afastou-se a aplicação do recurso especial 930.394 para o fornecimento de energia elétrica portanto ainda que o gerador vendedor seja o contribuinte de direito a jurisprudência oportuniza que a distribuidora inaugure pleito judicial para discussão da cobrança indevida do tributo e aqui senhores diretores apenas para lembrar uma discussão relevante que encontra-se hoje no colegiado que é com relação a tributação do a base da tributação do PIS COFINS e que já há julgado transitado em julgado que define que essa cobrança foi indevida e graças a ação judicial de diversas distribuidoras este recurso hoje já está sendo repassado para os consumidores de algumas áreas de concessão apesar do citado arcabouço jurídico pouco foi feito pela distribuidora para evitar que potencial majoração no recolhimento de tributos resulte em majoração das tarifas como bem colocado pela procuradoria geral da ANEL abre aspas a Amazonas Energia não demonstra ação enérgica para zelar pelos interesses dos seus consumidores ela tem o dever e a possibilidade de fazê-lo porém qual atuação a Amazonas Energia empreende junto ao estado do Amazonas para garantir que o seu consumidor não pague mais do que o devido pela energia consumida como a Amazonas Energia agiu em cada bimestre repetidamente em que o fisco descumpriu o seu dever de atualizar o valor presumido quais foram as ações judiciais propostas na defesa do serviço adequado da modicidade tarifária o fisco mostra descaso com o patrimônio do consumidor e a Amazonas Energia também sua atuação não pode limitar a inércia da espera paciente de resposta de ofícios antigos que enviou ao fisco fecha aspas e eu acrescentaria aguardar que o órgão regulador simplesmente repasse este custo aos consumidores do estado do Amazonas destaco que a obrigação da concessionária de serviço público atuar na proteção do patrimônio jurídico da concessão quando há possibilidade de majoração indevida de um tributo com potencial de atentar contra o princípio da modicidade tarifária como destacado no parecer abre aspas na concessão o estado atribui o exercício de um serviço público a quem aceita prestá-lo em nome próprio o concessionário age em nome de outrem por investidura outorgada pelo titular assim o estado delega ao concessionário a execução de um serviço público ou de uma obra que seriam de sua atribuição é uma parcela de poderes direitos vantagens ou utilidades que se destacam da administração e transferem ao consumidor o concessionário atua como se fosse o próprio estado fechado a hipótese de inauguração do novo regime tributário é evidenciada pela tramitação do supremo tribunal federal de ação direta de inconstitucionalidade de número 6.144 proposta pelo partido da república contra o decreto 40.628 de 2019 do estado do Amazonas no parecer solicitado pelo ministro relator atual presidente do supremo tribunal federal ministro Luiz Fux a procuradoria geral da república opina pela sua constitucionalidade em parecer lavrado pelo procurador geral da república augusto aras os principais argumentos seriam primeiro tendo o decreto estadual 40.628 de 2019 acarretado o aumento da carga tributária do ICMS extrapolou a esfera regulamentar ao instituir aumento de tributo sem suporte em norma legal o que afronta o artigo 150 inciso primeiro da constituição federal dois é ditada a norma tributária sem a precedência determinada pela constituição a indubitável contrariedade ao princípio da anterioridade também previsto na constituição federal no seu artigo 150 inciso 3 a linhas B e C diante de tal cenário fático recomendo a esta doutra diretoria acompanhar a minha recomendação de não repassar para as tarifas dos consumidores de energia elétrica os custos incorridos pela Amazonas Energia com ICMS na aquisição de energia elétrica e complemento somente assim ou fazendo uma vez de esgotada toda a discussão jurídica a respeito do tema ou seja não havendo discussões jurídicas do tema e entendendo a justiça federal na ação direta de inconstitucionalidade que é legal a presente cobrança nesse momento o anel se submete a decisão judicial mas nesse momento o meu entendimento é que não poderemos incluir este custo na tarifa de energia elétrica do consumidor do estado do Amazonas só fazer um último comentário a respeito da sustentação oral do deputado Marcelo Ramos especificamente com relação aos consumidores de baixa renda que não estejam usufruindo da tarifa social instituída em lei durante diversas discussões que fazemos aqui nesse colegiado há sempre uma provocação desta diretoria quanto a necessidade de um maior engajamento das distribuidoras para fazer valer a política pública de extensão da tarifa social aos consumidores que são elegíveis então temos um grande desafio o deputado já citou a audiência com o diretor geral então acho que estamos num caminho certo nos colocamos também à disposição para discutir desse tema muito relevante principalmente para as regiões mais pobres do país e o estado do Amazonas como bem detalhou o deputado Marcelo Ramos é uma grande política de inserção social desde quando essas discussões iniciaram aqui na NEO em diversas reuniões públicas temos percebido uma elevação dos consumidores de baixa renda nas concessões destaco que hoje entre aqueles consumidores que são elegíveis para terem um desconto da tarifa social de baixa renda e aqueles que efetivamente possuem temos números bastante elevados ou seja uma efetividade muito grande na política pública em especial por exemplo no estado do Piauí onde 94% dos consumidores elegíveis hoje recebem a tarifa social baixa renda estado de Sergipe com 92% estado da Paraíba 88% estado do Rio Grande do Norte 87% Tocantins 84% estado do Maranhão 83.5% estado do Amazonas esse número está em torno de 41% então entendemos que sim deputado há um grande espaço para trabalhar nessa temática feito esses comentários senhores diretores passo então a leitura do dispositivo do voto diante do exposto do que consta do processo 48.500 0070 22 de 2019 voto por aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia na forma da resolução homologatória anexa a fim de primeiro homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020 que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores do estado de 5,31% sendo de 7,12% em média aos consumidores conectados em alta tensão 4,44% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas do uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Amazonas Energia estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como dite de uso exclusivo aprovar os valores mensais de recursos da conta de desenvolvimento energético a serem repassados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE a Amazonas Energia de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária observado a necessidade de antecipação de recursos decorrentes da postergação da aplicação de novas tarifas estabelecer que os valores decorrentes da indenização de que trata a portaria 385 do Ministério de Minas e Energia deverão ser considerada como obrigações especiais nos termos do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico aprovado pela Resolução Normativa 605 de 11 de março de 2014 E por fim homologar o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica à distribuidora para custeio dos custos de sobrecontratação de energia no período de agosto de 2019 a julho de 2020 que deve ser incluído no orçamento da CDE de 2021 e reembolsado à distribuidora em duodécimos senhores diretores este é o voto em discussão a matéria eu gostaria de parabenizar primeiramente parabenizar o doutor Sandoval aqui pelo voto exaustivo completo aqui e que traz uma nova condição de equilíbrio aqui para as tarifas da Amazonas distribuidora então são tarifas que como bem colocou o diretor Sandoval elas refletem o atual custo de fornecimento para os consumidores dessa área de concessão e aqui o doutor Sandoval traz considerações importantes aqui principalmente em relação à discussão sobre a inclusão dos custos do ICMS na tarifa e eu penso que essa discussão ela tem que ser de fato exaustiva a ANEL não pode ser meramente uma chanceladora de custos que são criados no âmbito das fazendas estaduais sem nenhum tipo de discussão é importante verificar se esses custos se estão sendo traduzidos de uma forma aderente à legislação fiscal tributária e se estão colocados de forma transparente se estão de fato realmente custos para aí então depois dessa discussão completa a gente colocar a ANEL poder inserir isso com segurança na tarifa dos consumidores então essa eu entendo que é uma contribuição muito importante que o diretor Sandaval traz para essa discussão e que eu acho que não vale só para esse processo acho que vale para todos os processos onde tem essa discussão essa discussão perpassa o processo tarifário e discutimos o que de fato devemos incorporar de tributos dentro da composição das tarifas agora uma vez estabelecida essa revisão é importante também destacar que o desafio da Amazônia distribuidora ele é imenso em termos de gestão por uma série de particularidades que eu vou mencionar aqui algumas mas que elas continuam e esses desafios têm que ser enfrentados então nós temos não só a questão da alteração na legislação tributária que por si só já é um grande desafio e tem que ser trabalhado mas temos todo o legado de CCC ali para atendimento ao subsistema Manaus então temos geração ainda cara de custo elevado digamos assim de custo elevado melhor falando que é utilizada para atender aquele sistema que já está interligado mas por questões de confiabilidade essas gerações contratuais essa geração ainda permanece então isso traz um peso no custo total de geração para atendimento a carga da Amazônia distribuidora nós temos um problema nós temos o desafio da sobrecontratação lembrando até por conta desse legado de CCC a Amazônia distribuidora tem um dos maiores níveis de sobrecontratação no país se não for maior e isso também pressiona demais o caixa da distribuidora e lembrando que toda vez que a distribuidora fica sem caixa pressiona-se também a qualidade do serviço então é importante ter essas questões devidamente equacionadas para que haja recursos para investimento no atendimento ao consumidor final no atendimento aos padrões de qualidade aos requisitos regulatórios estabelecidos e por fim coloco também um outro desafio que está colocado para a Amazonas que são os investimentos já subrogados pela ANEL para a interligação de vários municípios localidades no estado do Amazonas e que se na medida em que atrasam e aí nós temos uma série de razões para esse atraso ter ocorrido principalmente a pandemia acabou dando uma nova dinâmica a algumas dessas obras o fato é que enquanto não interligamos essas localidades são atendidas a um custo muito mais elevado e aí a perda da distribuição no atendimento a essas localidades gera por força de uma regra no fator de corte da CCC gera também uma glosa no custo total de geração reconhecido pela CCC CDE e isso também pressiona o caixa da distribuidora então é importante fundamental esse processo que o diretor Sandoval traz aqui para o colegiado porque ele traz esse novo equilíbrio mas é importante ressaltar que a distribuidora ela tem um desafio muito grande pela frente e tem que lidar todos os esforços em todas essas frentes para ao receber essa decisão da ANEL continuar equilibrada e atendendo os padrões de qualidade conforme estabelecido no seu contrato de concessão eram essas as minhas considerações senhores diretores muito obrigado senhores diretores dando ouro aqui as colocações do doutor cristiano mas também fazendo uma breve análise sobre o voto que ora o doutor Sandoval traz para esse colegiado eu gostaria de trazer a seguinte reflexão todo o serviço concedido ele tem como objetivo a maior capilarização possível ele tem ele busca isso comandou as suas metas mas quando um serviço concedido atinge a capilarização que o setor elétrico possui ele passa a ser visto pelos governantes como um mecanismo facilitador de arrecadação de tributos de impostos e é o que a gente observa hoje com relação ao setor elétrico tendo em vista o seu alto índice de capilarização e vejam o que o governo do Amazonas inaugurou no setor elétrico brasileiro em que não vou esmiuçar o doutor Sandoval já muito bem colocou no seu voto sobre o ponto de vista do ICMS mas aqui eu destaco e destaco com louvor o encaminhamento do doutor Sandoval no sentido de não acatar o reconhecimento desse mecanismo de cobrança de ICMS dentro da conta de energia dos amazonenses falo isso no intuito de que os homens públicos eles precisam sentar eles precisam dialogar sobretudo naquilo que vai impactar os consumidores os cidadãos os contribuintes isso a gente precisa ter uma atenção de forma muito especial e é o que eu vejo aqui que o doutor Sandoval com louvor está trazendo o seu voto há um encaminhamento hoje dentro do Supremo Tribunal Federal sobre esse mandamos lá do governo do estado do Amazonas sobre essa metodologia de recolhimento ICMS que eu creio que no momento adequado será tratado o STF com certeza dará o encaminhamento correto assim como fez na questão do PIS e COFIS que estava sendo de forma equivocada recolhido tendo ICMS na sua base eu acredito que não será diferente por isso acredito que a medida mais adequada é o encaminhamento que ora o doutor Sandoval traz para o colegial agora tem um outro ponto também que eu gostaria de destacar e também que merece louvores por parte de todos nós e é um tema que sempre o doutor Sandoval trouxe para esse colegiado e trouxe com muita preocupação até porque como nordestino esse tema afeta muito aos nordestinos é a questão da tarifa do baixa renda veja que a gente tinha nas palavras também vou agora aproveitar a palavra do deputado Marcelo a gente tinha algo próximo de 60 80 mil baixa renda no Amazonas e agora a gente está com próximo de 200 mil isso tem significativas melhoras tanto para a distribuidora mas também por atingir o objetivo da política social o formulador da política pública quando imaginou nisso buscou com certeza a maior abrangência e o doutor Sandoval não somente no Amazonas em todos os processos que permeiam esse colegiado sempre destacou que era tímido a abrangência da tarifa social dos abrangidos pela tarifa social na base tarifária de todas as distribuidoras olha o que nós estamos falando quase que mais do que dobrou no Amazonas então parabenizo eu tenho certeza que isso tem aí o o o incentivo e tem a a motivação por parte do relator e é motivo dessa agência louvar essas ações sobretudo das distribuidoras que buscam melhorar os seus cadastros também colocado pelo deputado na sua sustentação oral em que o doutor André Peptoni já também mencionou a questão de que enquanto a gente tiver um ambiente de pandemia não há que se falar em recadastramento no sentido disso por gato o objetivo da política não é essa não foi dessa forma a gente só acredita que o nível de burocracia é que está impedindo um verdadeiro cadastro adequado dos baixa renda do país doutor Sandoval sempre alertou isso e a gente começa a observar agora depois da medida da pandemia então verdadeiramente o discurso estava correto e a gente começa a observar agora principalmente no ambiente do orçamento da CDE logo logo a gente vai trazer os números adequados e que foram reflexos aí de todo esse discurso trazido pelo doutor Sandoval e agora também que ganhou tom com essa questão da pandemia da pandemia então só gostaria de trazer para reflexão esses dois pontos e desde já corroboro com o encaminhamento do voto trazido pelo nosso ilustre relator doutor Sandoval bom senhores eu vou iniciar meus comentários abordando um tema é um tema que recorrente aqui na agência conforme já falou o relator dos senhores diretores mas que posso dizer que na nesse processo tarifário da Amazonas ele emergiu esse tema trazido pelo deputado Marcelo Ramos que é a tarifa social hoje nós temos vigente no país uma política pública que não está tendo efetividade e aqui vou trazer aos senhores diretores que eu acho que a ANEL está numa postura muito passiva no que diz respeito a isso nós temos um cadastro único vou trazer número aqui que eu considero conservadores é um cadastro único onde temos 29 milhões de famílias cadastradas dessas 29 milhões 16 milhões e 500 são elegíveis a ter o benefício da tarifa social e apenas 11 milhões está usufruindo do benefício essa é uma política pública que está posta que não está tendo efetividade vamos pegar aqui o caso da Amazonas onde no Amazonas nós temos 420 mil famílias elegíveis ter o usufruto da tarifa social e apenas 180 mil usufruindo o benefício e esse gap entre os 412 mil e os 180 mil a política pública está posta eu acho que cabe a agência se estruturar e exigir o cumprimento da política pública inclusive sendo objeto de fiscalização das distribuidoras para levantar o porquê que elas não estão cadastrando esses consumidores para a tarifa social acho que essa é uma discussão que estamos tendo de longa data mas até o momento não tivemos uma efetividade acho que vale vamos trazer esse assunto aqui à tona vamos colocar na nossa agenda regulatória vamos fazer uma conversa aqui com os diretores mas eu acho que a agência ela tenha condições de ter um papel mais proativo nesse processo e não ficar apenas observando tal concessionária cadastrou tal concessionária não cadastrou a diferença está grande não vamos exigir a política pública tem que ser cumprida temos um contrato de concessão onde essas empresas tem que cumprir a política pública por que não estão cumprindo? por que que tem concessionária aí que tem mais de 50% do universo sem estar cadastrado e essa principal discrepância se concentra na região norte e nordeste agora pra surpresa minha tive uma reunião ontem sobre esse assunto aqui em Brasília a região do Distrito Federal onde fica a sede da Anel nós temos hoje apenas menos de 20% do pessoal elegível usufruindo do benefício da política pública tem um gap aí de mais de 80% e acho que a agência não pode ficar assistindo esse cenário sem tomar uma postura mais contundente nesse sentido já que foi expressado aqui no colegiado é uma preocupação do diretor relator da matéria é uma preocupação do diretor Efraim então acho que a gente precisa identificar um modus operandi para dar cumprimento à política pública nós vamos fazer aqui umas reuniões internas com os superintendentes envolvidos que é o ASRD doutor Matar SMA doutor André Rueli e o JACUM que é o superintendente de fiscalização acho que a agência não pode ficar assistindo passivamente o fato de a política pública não estar sendo cumprida a gente precisa tomar ações até já começar promovendo reuniões aqui com as distribuidoras e recomendar que seja feito um trabalho para promover esse cadastramento essa é uma uma política pública que deve ser cumprida e como podemos ver a discrepância está muito grande ela varia de concessão para concessão mas na região norte e nordeste há uma discrepância muito grande doutor André só fazer uma parte antes de concluir a sua fala com relação a nossa passividade e na sua fala também eu gostaria só de rememorar que ainda em 2019 foi feito numa uma das nossas deliberações em que o doutor Sandoval trouxe esses números na época não era nem 11 para 19 não era nem os 19 elegíveis nós não tínhamos 11 era bem menos isso foi feito uma determinação a pedido na época do doutor Sandoval em colegiado que fosse feita uma fiscalização nesse ponto e eu creio que as nossas áreas técnicas devem estar correndo com essa fiscalização então acho que agora a gente pode impulsionar mais porque esse tema ele se mostra verdadeiramente algo tão importante para a distribuidora quanto para os consumidores uma pela questão de somar com a adimplência duas porque a gente vai estar dando vazão à política social que está posta e que a gente precisa cumprir então só lembrar disso que já deve ter uma fiscalização em curso e que eu acredito que agora a gente precisa ir nesse ambiente pandemia acabou aí saltando aos olhos muita coisa e essa é uma delas eu acredito que a sua fala está extremamente adequada extremamente louvável nesse momento que a gente precisa aí sobretudo olhar para aqueles que mais precisam perfeito então acho que nós vamos tomar aqui as ações necessárias e agir de forma mais ativa no sentido de exigir do segmento de distribuição que cumpra essa política pública e que não pode ficar com um cenário tão grande de discrepância entre o universo que usufrui do benefício e aquele que é elegível acho que a pandemia evidenciou essa discrepância e a flora aqui na discussão do processo tarifário da Amazonas porque a concessão do Amazonas é um estado que até pouco tempo nós tínhamos 80 mil cadastrados de um universo de 400 mil que poderiam se beneficiar evoluiu-se muito já estamos chegando nos 200 mil mas ainda há um espaço para evoluir mais então essa é uma sensibilidade eu acho que é uma característica da atual gestão da diretoria da ANEL que é essa sensibilidade com os consumidores eu acho que essa é uma marca que a gente quer para a nossa gestão e vamos tomar as ações que estiveram ao nosso alcance para dar cumprimento a essa política pública inclusive envolvendo o Ministério da Cidadania Bom, sobre o processo da Amazonas diga doutor Sendoval Não, é bem só para não fugir desse tema doutor André também queria fico muito feliz que de fato ao longo desde o início do nosso mandato nós todos tivemos essa preocupação e cada uma das reuniões era uma semente que era plantada em cada uma das deliberações onde saltava aos olhos todos nós que conhecemos a realidade do Nordeste da região Norte quando nós vimos e também como foi bem citado aqui na cidade de Brasília no Distrito Federal onde nós temos pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza então e temos uma legislação associada acho que é muito relevante o engajamento de toda a diretoria nesse processo de fato isso foi solicitado para as áreas e as áreas estão tanto é que já há ideias já há bastante contribuições nesse sentido então acho que todos nós juntando forças vamos conseguir sim dar esse sinal e o meu sentimento agora é de agradecimento de que esse tema sempre trazido tenha sido abraçado por todos os diretores e pelas áreas técnicas da ANEL e que tenha reverberado também para fora da agência então é só isso que eu queria realmente agradecer as suas palavras as palavras do diretor Efraim do diretor Cristiano e dizer que o espírito nosso sempre foi o de colaborar e fazer com que a energia tenha um papel relevante na redução da pobreza da população brasileira exato temos os instrumentos agora temos que dar executabilidade aos instrumentos que é o que não está acontecendo hoje e a agência tem uma postura muito passiva isso é uma função da distribuidora que é mas cabe a ANEL exigir o cumprimento da política pública e a ANEL assim não faz até o momento mas a partir de agora e diante desse sentimento comum dos diretores e desse assunto ser trazido com bastante veemência no processo tarifário da Amazonas e digamos assim entrou no nosso radar vamos tomar todas as providências para que alcancemos a efetividade dessa política pública no nosso Brasil beneficiando milhões de consumidores carentes bom sobre a o processo tarifário da Amazonas a gente só exalta aqui as medidas tomadas pelo governo federal em conjunto com a agência nacional de energia elétrica acho que duas medidas provisórias publicadas este ano foram decisivas para que a gente pudesse alcançar o resultado trazido no dia de hoje pelo relator um aumento tarifário médio no patamar de 5% foi apresentado 5,31% acho que a medida provisória é 950 aqui ficou conhecida popularmente como a conta ACR foi responsável por amortecer a tarifa da Amazonas em 7,63% e associado a medida provisória 950 uma outra medida provisória que foi gestacionada num trabalho num esforço conjunto da ANEL com o Ministério de Minas e Energia com todo empenho eu diria do nosso ministro Bento Albuquerque e também da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal um ator muito importante nesse processo da 998 foi o senador Marcos Rogério que numa conversa que tivemos entre o Governo Federal o Ministro Bento e o Legislativo representado pelo senador Marcos Rogério três comandos que estavam no PL 232 então diante desse trabalho a oito mãos foi passado aqui para a medida provisória 980 e traz benefício para todos os consumidores sobretudo aqueles do norte do estado do Amazonas acho que cabe relacionar que a medida provisória 998 ficou conhecida nacionalmente como a medida provisória do consumidor traz benefício tarifário para todo o país na medida em que a gente vai usar recursos do P&D e da eficiência energética que não estão comprometidos com projetos para ao invés de fazer um armazenar um fundo vamos nesse momento em que a sociedade está sensível vamos dar um destino nobre para esse recurso que é para abater tarifas associado a isso nós temos as medidas que beneficiam o estado da região norte sobretudo aquela em que reduz o ACR médio em que o relator pontua muito bem em seu voto na medida em que a medida provisória retira do valor do ACR médio em cargos setoriais e também o custo de transmissão e isso faz com que o ACR médio baixe em todos os estados da região norte para se ter uma ideia o valor médio da região norte em que diz respeito ao ACR médio nós teríamos uma redução dos 306 reais por megawatt hora que ela praticava para 267 agora especificamente no caso da Amazonas está se reduzindo o custo de geração de 270 para 255 e isso traz um benefício tarifário para os consumidores do estado associado a essa medida que beneficia todos os estados da região norte nós temos mais duas medidas que beneficiam aqueles consumidores que estão na área de concessão das distribuidoras que foram privatizadas aí abrangendo alguns estados da região norte e alguns estados da região nordeste a primeira delas é a não cobrança nas tarifas da devolução do empréstimo da RGR matéria que vai fazer efeito na Amazonas Energia a partir de 2023 retirando do recolhimento da concessão algo em torno de 366 milhões ano é uma medida muito significativa e a outra que já surte efeito de imediato conforme o diretor relator da matéria bem pontuou são aquelas que usa-se recursos da RGR para cobrir os custos do AIC que são investimentos realizados que não estavam na base e das sobras físicas a base não continha todos os ativos essas duas medidas da MP 998 também já surte efeito nesse processo tarifário e depois também dizer aqui de público e agradecer ao diretor Sandoval a sensibilidade que teve afinal de contas eu até conversei com ele algumas vezes para que aguardasse a publicação da medida provisória 998 antes de abrir a audiência pública até para já inserir esses benefícios tarifários na abertura da audiência pública então sensibilizado o diretor Sandoval chegou a tirar o processo de pauta por duas vezes mas infelizmente não foi possível mais aguardar em função dos prazos tarifários a que estamos submetidos mas mesmo assim aberta a audiência pública na semana seguinte já se deu vazão aos comandos da 998 na própria audiência pública então aberta não teve nenhum prejuízo ao processo mas é por isso que na hora que fez a explicação o Marcelo apresentou um gráfico onde mostra três cenários de tarifa no primeiro na abertura da consulta pública depois nos dados levados à audiência pública presencial que já continha os comandos da 998 e os finais aqui com os ajustes finos realizados mas só registrar que o empenho da ANEL do Ministério de Minas e Energia e da Comissão de Infraestruturas do Senado então com a parceria do ministro Bento do senador Marcos Rogério nós estamos conseguindo amortecer de maneira expressiva os resultados do processo tarifário da Amazonas e Energia de maneira significativa que se não fosse esse evento hoje nós estaríamos numa situação difícil discutindo aumento de tarifas num patamar elevado e com a aprovação pelo colegiado da atual proposição do relator a tarifa de energia do consumidor residencial vai passar para 693 reais e 49 centavos valor abaixo do que era praticado no estado do Amazonas em 2018 no ano de 2018 a tarifa do estado era de 706 reais mais de 6 centavos era o que pagava o consumidor residencial eu acho que fruto desse trabalho da conexão da ANEL com os atores que decidem no setor elétrico com o Ministério de Minas e Energia e com o Legislativo a gente consegue avançar em ações nesse sentido e por fim comentar aqui a questão do ICMS eu acho que o assunto foi muito bem explorado tanto pelo relator como pelos diretores na fala de cada um mas eu quero trazer uma sensibilidade aqui acho que não existe dúvidas que a medida feita pelo estado do Amazonas para aumentar o recolhimento de ICMS para os cofres públicos estaduais ela afeta o setor elétrico acho que o relator trouxe uma ampla argumentação mostrando que a medida é ilegal mas entretanto a lei está válida até o momento essa lei não foi considerada inconstitucional e a lei é válida e no estado de direito que vivemos cumpre-se lei então a lei tem que ser cumprida e o encaminhamento de não colocar na tarifa traz um outro problema porque cabe a esta agência zelar pelo equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão e o fato de não colocar na tarifa o que eu também acho um absurdo ou seja uma uma ação do governo estadual com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado ou seja uma lei estadual sancionada pelo governador que tinha a prorrogativa de veto mas cria um curso de acordo com os dados aqui que eu extraio do voto do relator da matéria de algo em torno de 700 milhões de reais que isso deveria ir para a tarifa é o que diz a lei estadual o fato de a gente não colocar na tarifa e como a lei está válida isso significa então que vai causar um desequilíbrio na empresa porque ela não vai arrecadar na tarifa e vai ter que pagar o imposto e de acordo com os comandos do contrato de concessão há neutralidade no que diz respeito à arrecadação de imposto assim o relator trouxe uma farta argumentação mostrando que a lei constitucional eu também tenho essa convicção inclusive tem até parecer da Procuradoria Geral da República assinada pelo doutor Augusto Aras dizendo que a lei constitucional mas entretanto a autoridade competente não declarou a lei constitucional a lei está válida e a preocupação que eu tenho temos aqui é um trade-off assim é levar colocar 740 milhões na tarifa do consumidor do Amazonas por um ato da Assembleia do Estado e do Governador do Estado ou então ao não colocar a gente vai desequilibrar a concessão e cabe a essa agência zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão mas eu acho que cabe a diligência tanto da empresa que conforme relatado se pareceu um pouco inerte em buscar defender os seus direitos e preferir o conforto de jogar na tarifa para o consumidor mas eu acho que a gente precisa tomar todos os esforços tanto para a empresa como também para a União a AGU deve dirigenciar em juízo para buscar a caracterização dessa medida como inconstitucional eu vi que tem um parecer da AGU do nosso procurador geral recomendando que não seja colocado esse recurso na tarifa esse parecer foi recepcionado pelo relator que também em sua exposição recomenda não colocar esse recurso na tarifa eu vou me render aqui a posição da nossa procuradoria e também a convicção externada do relator de não colocar esse recurso na tarifa mas dizer que estamos diante aqui de um desafio porque não colocar na tarifa é colocar na concessão vamos desequilibrar a concessão e cabe a ANEL promover o equilíbrio econômico financeiro da concessão então talvez a gente esteja rolando o problema não se coloque hoje para daqui a alguns dias estarmos tratando aqui de um processo extraordinário de reequilíbrio econômico em função de um tributo eu acho que essa questão merece doutor Luiz Eduardo uma coordenação de sua parte tanto para buscar ações na AGU como ações na empresa para diligenciar de um juízo para buscar a caracterização da inconstitucionalidade dessa lei estadual aqui na ANEL nós não temos competência e não é competência dessa casa julgar a constitucionalidade ou não de legislação mas é uma preocupação que tenho doutor diretor geral só fazer uma isso até para ajudar aí na análise do procurador geral a realidade o que nós temos no estado do Amazonas é um decreto do governador não foi sancionada lei estadual sobre este tema então o que nós temos foi ato monocrático do governo estabelecendo esta forma de tributação apenas que e um outro ponto também que eu acho importante destacar é que este colegiado e outros neste colegiado não vou me recordar talvez uma discussão que tivemos sobre uma uma tributação sobre passagem de linhas de transmissão em alguns alguns municípios nós enfrentamos essa discussão em outros em outras discussões de colegiado que eu me me recordo leis estaduais ou até decretos estaduais que foram criados por governadores foram diligentemente atacados e e destituídos do mundo jurídico então nós temos histórico de atuarmos dessa forma e um outro ponto também é que a própria distribuidora poderia ter lançado mão de remédios jurídicos para discussão dessa dessa matéria de forma mais séria por exemplo como um mandato de segurança que de fato não ocorreu o que nós temos como eu eu queria deixar toda a diretoria confortável com isso o que nós temos é uma singela carta encaminhada pela empresa pedindo repasse direto desses custos então só esses dois pontos para que nós possamos ajudar o procurador também em sua análise doutor Luiz senhor diretor-geral muito obrigado obrigado doutor Sandoval esse é um caso de fato bem peculiar na nossa visão doutor André o não cabe o repasse nesse momento e no nosso parecer nós consignamos que cabe a concessionária ela tomar todas as medidas administrativas e judiciais para se defender de cobranças que entenda o que eventualmente possam ser indevidas como ocorre exatamente nessas questões de faixas de domínio não é qualquer cobrança que a concessionária pode aceitar e pedir o repasse para a tarifa quer dizer pode até pedir mas a ANEL não deve deve exigir uma diligência mínima para que faça esse repasse na tarifa a procuradoria da ANEL está totalmente à disposição para contribuir porém no nosso entendimento e esse é um ponto a ser refletido pela diretoria que é soberana é que quem deve tomar a dianteira desse processo é a própria concessionária que está lá em nome do Estado brasileiro titularizando o Serviço Público Federal e ela deve tomar as medidas para defender a concessão nós podemos nesses casos ingressar como assistente amigo escuro ou ainda fazer uma manifestação perante o juízo para apresentar o impacto perverso que a manutenção dessa sistemática pode ocasionar na concessão aqui no entanto para além da constitucionalidade ou não do decreto me parece que há uma incerteza um estado de incerteza quanto a própria aplicação do decreto então além dessa questão da inconstitucionalidade transpareceu que o estado do Amazonas aplica uma alíquota de ICMS de uma determinada forma que não consegue explicar exatamente qual é que a Amazonas distribuição não entende qual é e que mesmo assim não houve questionamento nesse ponto então por essas duas razões seja pela inconstitucionalidade ou não seja pela incerteza quanto ao critério de aplicação é que a procuradoria entendeu que nesse momento não deve haver o repasse apesar de compreendermos o quão dramático isso pode se revelar para a empresa acho que é isso doutor Luiz Eduardo a situação é dramática só fazer uma correção aqui em minha fala diante da observação do diretor Sandoval não é uma lei estadual é um decreto do governador então o assunto não passou pela Assembleia Legislativa é um ato do poder executivo mas o fato é é que nós estamos causando um desequilíbrio financeiro na empresa eu concordo é um ato ilegal temos a convicção que é legal mas a autoridade competente ainda não o declarou ilegal então a empresa deve estar recolhendo esse montante mensalmente não está tendo a reposição na tarifa e numa empresa que já tem uma situação de equilíbrio crítica isso aí vem potencializar o desequilíbrio da empresa mas acredito doutor Luiz Eduardo que a gente assim como no caso da tarifa social acho que a gente tem que mudar a cultura aqui interna nós precisamos naquilo que acreditamos em que a diretoria define buscar ser ativo e não espectador assim como na tarifa social que somos espectadores em observar que o universo elegível é muito diferente daqueles que usufruem benefício nesse caso nós também acreditamos que o decreto estadual ele é inconstitucional mas nada fazemos eu acho que a gente tem que atuar assim porque no contrato de concessão cabe a agência nacional de energia elétrica zelar pelo equilíbrio econômico financeiro do contrato e essa medida eu acho que não para dúvida aqui pelos senhores que vai desequilibrar econômico financeiramente o contrato vai ter um desequilíbrio e esse problema vai estourar aqui na na anel então para evitar que isso ocorra é sem tirar doutor Sandoval e aqui eu acho que a gente pode ver aqui algumas medidas para tomar também a necessidade que a empresa seja diligente se eu estar certíssimo e concordo com você que a empresa ela tem que ser diligente nesse processo a empresa parece que se queda inerte né não toma nenhuma providência eu acho que a gente pode oficiar a empresa formalmente até com o o controlador da empresa exigindo que tome providências mas eu acho que a gente não cabe assistir também a formação de um potencial problema em que a gente vai ter que julgar o desequilíbrio a gente doutor Luiz Eduardo poderia já diligenciar em juízo também porque isso afinal afeta uma concessão em que a gente faz a gestão desse contrato só fazer uma uma ponderação doutor André e só para a gente dividir um pouco mais as coisas é a questão da tarifa baixa renda eu concordo com esses líderes e o que foi colocado agora já a questão do ICMS é uma questão de competência lá na tarifa baixa renda a gente tem a obrigação legal de fiscalizar e fazer a política pública ser cumprida aqui é mais uma questão de competência e o que a meu ver me parece que não é nossa e conforme o procurador também bem ponderou também não é da procuradoria a procuradoria pode até entrar como assistente amigo escuro mas enfim eu nesse caso que eu não vejo muita passividade o que eu vejo é se a própria empresa como detentora da concessão está alegrando que está sofrendo prejuízos o maior incentivo para ela correr atrás para ela buscar o remédio adequado e os mecanismos legais adequados eu creio que não existe já dizia o ditado popular a dor de cabeça mais eficaz é aquela quando dói no bolso então então é algo que verdadeiramente isso já está ocorrendo por outro lado além para além da discussão da competência e para além da discussão de simplesmente reconhecer o valor há uma questão de mérito internalizado que uma vez essa lei esse decreto vindo a se confirmar vindo julgar sua constitucionalidade vamos supor que vamos partir para o extremo ainda assim teria que se analisar quais custos desse ICMS verdadeiramente entrariam na tarifa então eu acho que o caminho que está sendo indicado é um caminho muito adequado e que verdadeiramente o maior incentivo para a distribuidora procurar um mecanismo legal é o que verdadeiramente está sinalizado no voto e o que está sinalizado numa possibilidade aí de amanhã ter um desequilíbrio o que a meu ver nesse momento ele não está latente e o valor não é capaz ainda pelos valores constantes no voto não são capazes de criar esse condão de total desequilíbrio então acredito que é confiar nas instituições do país assim como a gente teve no caso do Piscofiz eu creio que o STF logo logo vai estar aí se posicionando sobre esse assunto doutor Fraim eu divirjo da sua colocação no sentido de que assim como você entendo que o problema não é nosso deve ser acatado pela distribuidora mas o fato é que a consequência do problema é nosso se a distribuidora de fato não agir ela vai ficar desequilibrada e nós temos uma lei a autoridade competente não disse que a lei é inconstitucional então a lei enquanto não declarada inconstitucional é válida e esse instrumento vai causar um desequilíbrio na empresa então a gente vai asfixiar a concessão para depois buscar um tratamento não me parece a medida regulatória mais correta a ser seguida considerando que a consequência dessa questão vai todinha cair aqui no anel eu acho que a gente deveria evitar o problema agir preventivamente a empresa está inerte vamos tomar aqui as providências que nos cabem nós temos meios para isso para exigir uma postura ativa da empresa mas eu acho que nós precisamos agir também porque senão esse problema vai cair no nosso colo a procuradoria deve agir também o senhor não concorda que se porventura nós reconhecêssemos esse custo aí sim nós colocaríamos a empresa num ambiente de berço esplêndido de tranquilidade eu acredito que só esse julgamento hoje aqui indicando a inadequação do reconhecimento acompanhando a questão também já colocada pela procuradoria já não é um sinal adequado para que a distribuidora procure os mecanismos adequados e eu corroboro plenamente eu acho que a gente tem que ser muito ativo até porque verdadeiramente amanhã isso deve recair aqui no nosso do nosso colegiado com a tomada de decisão mas eu creio que a decisão que ora se coloca ela já terá esse condão de dar o sinal adequado para a distribuidora que ela tem e ela precisa encaminhar pelos pelos meios judiciais a melhor defesa da concessão assim como disse o procurador e aí não vejo nenhum prejuízo da procuradoria acompanhar isso de pé são só esses os pontos exato acho que esse encaminhamento assim digamos é um bom enforcement para que a empresa saia dessa postura de não diligente para que tenha diligência é um importante enforcement mas depois a gente atua aqui com a procuradoria que acredito que só esse enforcement também não é suficiente acho que evitar que esse considerando que a ANEL cabe zelar pelo equilíbrio do contrato que o fato dessa lei estadual está desequilibrando está desequilibrando que a gente não está passando para a tarifa é uma decisão que estamos tomando hoje então é o enforcement que estamos dando para que a empresa seja diligente ao não passar para a tarifa a gente está dizendo olha sua concessão já caminha passos largos para o desequilíbrio e não vamos deixar que isso aconteça vamos supor que essa lei seja considerada inconstitucional daqui a um ano daqui a dois anos imagine só segundo dados que o diretor Sandoval traz no voto dele são 740 milhões que promoveria uma elevação de tarifa de 23% então sim é um número significativo é um número que ele tem relevância e assim não é um número que não vai fazer efeito vai fazer e é significativo 23% é muita coisa então para evitar que a gente tenha esse circo todo armado a gente pode atuar preventivamente para mitigar isso o mais rápido possível daí a questão da AGU entrar também na busca de declarar esse decreto tomar todas as medidas todo empenho que nos cabe em parcer que seria com a empresa isso não exime a empresa também de buscar eu acho que vamos atuar aqui para exigir que a empresa busque as ações que lhe cabe para evitar o avanço desse desequilíbrio mas é isso acho que eu fiz todos os comentários a respeito do processo tivemos boas reflexões aqui então em votação acompanho o voto proferido pelo diretor Sandoval senhores diretores também acompanho o voto do relator doutor Sandoval Futosa também acompanho o voto e parabenizo o relator pelo voto do diretor Sandoval e procurando que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Amazonas a vigorar a partir de 1º de novembro de 2020 que conduz ao efeito média ser percebido pelos consumidores de 5,31% sendo 7,12% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 4,47% em média para os consumidores conectados em baixa tensão e demais itens conforme o dispositivo do voto do relator da matéria próximo processo item 4 da pauta processo 48.500.0062.18 barra 2017 traço 10 assunto retomada da apuração dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado na contratação de energia de reserva relativos às usinas helioelétricas suspensas pelo item I do despacho número 2303 barra 2019 diretor relator cristiano vieira da silva e informam que há um pedido de sustentação oral para este item senhores diretores doutor cristiano me permita aqui fazer uma parte antes do senhor entrar no seu voto e até porque esqueci cometi uma uma um ato de esquecimento aqui de fazer uma fala no voto ainda do doutor sandoval que trata-se da medida provisória 998 que é uma preocupação e agora peguei aqui o gancho da fala do doutor André sobre o sobre a reflexão de passividade e e vou fazer uma reflexão rápida porque nós tivemos a 950 caducada e eu vou fazer uma reflexão aqui sobre o ponto de vista de que a medida 998 e aqui eu faço um apelo ao congresso nacional um apelo à câmara dos deputados que ainda não tem relator primeiro que escolha um relator moderado um relator que consiga fazer com que essa medida provisória a 998 seja aprovada e que ela não venha a ser caducada igual aconteceu com a 950 porque se assim acontecer o prejuízo para os consumidores brasileiros será muito grande né veja que a gente está toda hora ancorando reduções tarifárias na 998 foram medidas acertadíssimas do ministro Bento Albuquerque do presidente Jair Bolsonaro quando editou a 998 juntamente com todo uma construção que o doutor André já falou com o senado federal com o relator do PLS 232 senador Marcos Rogério lá que emprestou alguns dispositivos que teve aí o condão de redução tarifária no país então aqui só para aproveitar o gancho tendo em vista a questão da revisão tarifária do Amazonas e que os parlamentares da Amazonas também devem estar nos escutando e que o deputado federal que fez o proferimento da sua sustentação oral também falou em aprovação da 998 eu acho que essa casa doutor André ela precisa também ser um pouco mais ativa sobretudo na questão da relatoria de como isso vai encaminhar dentro do Congresso Nacional temos que participar porque essa medida provisória veio num ótimo momento e nós temos ali dispositivos que precisam virar lei para que dê vazão a tudo aquilo que nós estamos falando aqui nos nossos últimos processos tarifários então é só esse ponto de reflexão e desabafo me perdoe doutor Cristiano siga com seu voto doutor Efraim obrigado aqui esse voto aqui é um exemplo de ação proativa justamente para evitar que determinadas situações elas se posterguem de forma indefinida no tempo começar aqui a leitura do relatório as superintendências de regulação dos serviços de geração SRG de regulação econômica e estudos de mercado SRM instauraram a consulta pública 8 de 2018 com prazo de contribuição no período de 17 de maio a 4 de junho de 2018 com o objetivo de obter subsídios à aplicação do conceito de Constraining e Dof a usinas eólicas após análise das contribuições recebidas na CP 8 de 2018 a SRG emitiu a nota técnica 147 de 2018 em dezembro de 2018 na qual propôs a abertura da audiência pública para colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da minuta de norma para regulamentar o assunto na trigésima reunião pública ordinária de 2019 a diretoria decidiu instaurar a audiência pública 34 com o período para envio de contribuições de 22 de agosto a 20 de outubro de 2019 com o objetivo de aprimorar o relatório de análise de impacto regulatório da minuta de norma referente aos procedimentos e critérios para apuração da restrição de operação por constrindor de usinas eólicas naquela oportunidade a diretoria decidiu emitir o despacho 2303 com o seguinte teor isso em agosto de 2019 determinar a câmara de energia elétrica CCE que proceda à suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública P34 dos ressarcimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva referente ao ano contratual apurados a partir de agosto de 2019 relativos às usinas eólicas objeto de pedido de reconhecimento de constrindor da ANEL em 23 de março o processo foi distribuído ao diretor Júlio César e em 15 de setembro o processo foi transferido à minha relatoria nesse íntere foram realizadas diversas reuniões internas e com agentes externos a respeito do assunto com destaque para reuniões entre representantes da Abeólica e da ANEL ocorridos em 30 de novembro de 15 de maio de 20 ocasião em que a associação apresentou suas considerações a respeito da proposta normativa discutida na P34 por meio da nota técnica 108 de 22 de outubro de 20 a SRG apresentou análise das contribuições recebidas durante a audiência pública 34 é o relatório temos uma sustentação oral representante da Abeólica o senhor Sandro Yamamoto diretor técnico bom dia a todos saúdo saúdo na pessoa do diretor André Pepitoni os demais diretores diretora saúdo a todos que nos acompanham e agradeço em nome da Associação Brasileira de Energia Eólica o espaço para colocar algumas considerações e pedido em relação a audiência pública 034 de 2019 uma audiência pública que tem o objetivo de estabelecer procedimentos e critérios para apuração da restrição de geração de parques eólicos desde 2014 nós temos essa discussão com a agência com o mercado tivemos várias deliberações do colegiado reconhecendo as restrições de geração de parques eólicos e em 2019 sob a relatoria do diretor Rodrigo Limpe nós tivemos a abertura da audiência pública e na mesma ocasião tivemos a aprovação e na sequência a publicação do despacho 2303 que determinou que a CCE não penalizasse os geradores no ambiente de contratação regulada nos vários tipos de contratos desde que esses geradores estivessem em processo de reconhecimento de geração de restrição de geração no âmbito da ANEEL então em resumo o pedido foi e a determinação foi que a CCE não penalizasse os geradores até que tivéssemos o resultado da audiência pública 034 então de lá pra cá tivemos várias restrições de geração determinadas pelo ONS parcialmente ou totalmente valores menores ou maiores por vários motivos em disponibilidade de equipamento confiabilidade do sistema equalização geração e carga e todos esses processos estão na agência esperando o resultado da audiência pública 034 esse é o nosso entendimento e é o que nós vemos no voto do diretor Rodrigo Limpe e que foi aprovado e hoje temos na pauta a deliberação agora do colegiado somente dos casos até então sobrestados então diante dessa situação nós não temos o resultado da audiência pública 034 nosso pedido é que esses casos que estão ainda em análise na ANEL que sejam tratados em uma metodologia da quantidade de energia não gerada do tipo da restrição conforme uma metodologia discutida e que será aí ainda muito debatida é no âmbito da audiência pública 034 porque na nossa visão não poderíamos aprovar hoje um procedimento para a CCE tratar os casos sobrestados tendo em vista que não fechamos a audiência pública 034 mesmo que tenhamos uma argumentação que já teríamos condições de tratar esses casos sobrestados como eles vinham sendo tratados anteriormente porque no decorrer dos anos a própria agência desde 2014 até início de 2019 teve tratamentos que mudou de gerador para gerador então o que nós queremos o que a gente pede é que tenhamos uma metodologia ali estabelecida discutida para a aplicação destes casos sobrestados e que também serão aplicadas a todos os novos casos que a gente não deseja que existam mas que se ocorrerem sejam tratados independente do ambiente de contratação do momento que ocorreram que não tenha limitação de horas que não tenha limitação de reconhecimento em função da quantidade contratada esse é o nosso pedido agradeço aqui novamente o espaço e reforço que a audiência pública 34 trouxe uma grande discussão para todo o mercado várias contribuições esperamos o novo sorteio para o novo relator esse tema começou com a relatoria do diretor Rodrigo Limpe depois passou para a relatoria do diretor Júlio e que agora aguarda um novo relator no seu processo como um todo aí o pedido é que a gente tenha essa discussão dos pontos que nós contribuímos e que tenhamos uma metodologia discutida amplamente com o mercado e que não penalize o gerador por uma restrição que ele não não deu causa agradeço e um bom dia a todos agradecemos imensamente ao representante da empresa o senhor Sandro Yamamoto que contribui aqui com a nossa deliberação e passo a palavra à procuradoria muito obrigado senhor diretor geral muito obrigado Sandro meu eterno professor de direito de energia elétrica nesse assunto a procuradoria não se manifestou não houve nenhuma dúvida jurídica levantada e por isso não tem uma manifestação de mérito bom senhores diretores aqui em primeiro lugar eu queria agradecer aqui a a sustentação oral do Sandro Yamamoto e antes de passar para a apresentação eu queria fazer algumas considerações não pretendemos trazer aqui a discussão da do constraint em dor de eólica isso aí vai nós vamos ter reuniões técnicas com a diretoria para tratar desse assunto posteriormente isso aí vai ter o tempo de maturar com 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 cada diretor antes da gente esse assunto voltar aqui ao colegiado o que a gente está trazendo aqui é uma questão é é específica relativa à suspensão que foi feita ainda em 19 e aí é importante é é trazer a a a a baila aqui trazer a lume o o porquê dessa suspensão quando nós é é quando as áreas técnicas estavam fazendo essa discussão lá é ao longo de 18 e 19 é anel já é processava os pedidos de constraint off de geradores contratados em CCAR ou em energia de reserva e como era esse processamento esse processamento era feito de uma forma eu diria artesanal então a a o 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 uma carta encaminhava essa carta o gerador de posto dessas informações trazia ele oficiava para anel trazia essa correspondência fazia um pedido anel examinava essa carta planilhava esses dados encaminhava publicava encaminhava preparava uma nota técnica encaminhava para a diretoria a diretoria aprovava a partir desse despacho a CCAR pegava toda essa documentação replanilhava e processava então essa era o processo pois bem quando a gente faz a discussão do 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 olha quais são os eventos o que é elegível a gente não está trazendo isso aqui e a gente entende ainda que tem bastante discussão embora já tenha uma convicção das áreas técnicas ainda tem bastante discussão pela frente mas naquela época em agosto 2009 na relatoria do então diretor Rodrigo Limp hoje secretário de energia elétrica lá no IMEA naquele momento o que dado a exiguidade das equipes mesmo de homem hora para se dedicar ao assunto o que é que foi colocado olha ou nós nos dedicamos a trabalhar de forma artesanal esses pedidos e a gente trabalha o passado ou a gente pega essa força de trabalho e dedica para a discussão do futuro e qual era a discussão do futuro era uma regra nova e na nossa visão toda automatizada porque não precisaria ter todo esse trabalho do OMS esse trabalho artesanal de ficar compilando os dados planilhando coloca a carta passa para o anel o anel replanilha emite nota técnica diretor emite espaço o SCR replanilha então seria tudo automático via acordo operativo os OMS passaria essas informações para a CCE e a CCE aplicaria essas regras então naquele momento a estratégia que foi adotada foi se suspende esse operacional da anel então a gente está falando dos ressarcimento que os geradores deveriam fazer para a conta de reserva e para as distribuidoras se suspende enquanto está se discutindo a P34 e se conclui agora a expectativa era de uma conclusão relativamente rápida o tema é muito complexo o INS e CCE tiveram bastante interações e ajustes nos sistemas para envio de dados a anel também participou de discussões bastante intensas com o INS com a CCE e com os agentes no mercado a biólica em particular então o ponto é hoje já nós temos ciências de que a CCE já tem e o INS já interagiram de forma tal que tem como fazer esse processamento automatizado então na visão das áreas técnicas não existe mais razão para suspendermos deixarmos suspenso aquele espaço principalmente porque em termos de números a gente tem mais de 370 pedidos não processados totalizando mais de 540 milhões de reais que poderiam fluir para a conta de reserva e para os distribuidores refletindo na modicidade tarifária para os consumidores então aqui essa discussão que está sendo trazida aqui ela de modo algum inova ela simplesmente está olhando uma questão processual lá atrás dizendo olha o que era feito de manual suspende agora que a gente tem condição de fazer automatizado tira a suspensão e reprocessa qual a diferença é que a CCE vai apresentar a regra para a nossa proposta é delega-se para a superintendência receber essa regra e verificar se essa regra que a CCE vai apresentar é igual ao que a diretoria aprovava no passado então a ideia não é ter uma regra nova é simplesmente a continuidade da aplicação que a diretoria fazia só que caso a caso manual essa aplicação que a diretoria fazia da NEL vai ser feita de forma automatizada pela CCE e a CCE vai ter que apresentar essa regra igual que a NEL fazia então não é para fazer diferente e junto com um cronograma estabelecendo as tranches para equacionar e processar esse passivo de mais de 370 pedidos então o que está sendo trazido aqui é meramente uma questão procedimental de como lidar com um passivo que na nossa visão não precisa mais aguardar a conclusão dado o transcorrer do tempo para a sua execução a eventual regra que venha a ser aprovada na 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 discussão da diretoria ela é uma regra que vai valer para frente em geral como os precedentes da agência são regras novas aplicam-se as situações novas agora nada impede que se a diretoria assim quiser também possa ter algum efeito retroativo não é usual mas a diretoria é soberana e pode assim decidir também mas no presente momento é simplesmente é dado que não foi cancelado nada no passado só foi suspensa uma aplicação já o que a NEL já fazia que a NEL usava uma regra a única ponto era essa regra era manual era um processo artesanal e dada a necessidade de se focar no desenvolvimento da regra para frente então naquele nome suspendeu agora o que a gente tem é a condição hoje de ONS é fazer esses cálculos de forma muito mais expedita e a gente vai evitar mais de 300 notas técnicas mais de 300 despachos tudo isso não vai ser ONU até em homenagem a um princípio de eficiência não vai ser vai ser processado conforme as diretrizes da NEL que a NEL aplicava desde sempre ali mas usando toda essa eficiência operacional e essa da 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 SSE aí com isso aqui eu encerro minha consideração eu pediria aqui para o senhor secretário-geral exibir a a a manifestação técnica lá da da SRG para esse processo por favor fechamento parcial da audiência pública 34 de 2019 vamos iniciar pela contextualização SRG e SRM resolveram instalar a consulta pública 8 de 2018 com o objetivo de obter subsídios à aplicação do conceito de consenador a usinas eólicas por meio da nota técnica 147 de 2018 a SRG avaliou as contribuições recebidas na consulta pública e recomendou à diretoria a instauração de audiência pública a audiência pública 34 de 2019 então teve como objetivo obter subsídios para aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório e da minuta de norma referentes aos procedimentos e critérios para apuração de restrição de operação do conceito de usinas eólicas ao mesmo tempo a diretoria publicou o despacho 2303 de 2019 que resolveu por determinar a CCE que proceda à suspensão até a decisão final sobre o resultado da audiência pública 34 de 2019 dos restricimentos estabelecidos na contratação de energia no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva referentes ao ano contratual apurados a partir de agosto de 2019 relativos a usinas eólicas objeto de pedidos de reconhecimento de consenedorf a ANEL e também resolveu estabelecer que para efeito do cumprimento do item anterior a SRG deverá enviar mensalmente e-mail digital à CCE os documentos protocolados na ANEL com pedidos de reconhecimento de consenedorf de usinas eólicas para identificação pela CCE dos respectivos contratos e períodos dos eventos Agora passamos à instrução processual pós-AP34 Pela nota técnica 108 de 2020 a SRG analisou as contribuições da AP34 Essa nota técnica pode ser subdividida em dois tópicos O primeiro deles a respeito da futura normatização do consenedorf de usinas eólicas cuja proposta por enquanto não consta de pauta de reunião pública da diretoria para que a diretoria possa se aprofundar nas análises contidas na nota técnica O segundo diz respeito ao tratamento ao passivo originado pelo despacho 2303-2019 e período transitório até a entrada em vigor do futuro normativo o que se propõe que seja discutido nesta reunião pública Os pedidos encontram-se acumulados desde 2008 aguardando o normativo São 370 pedidos de reconhecimento de consenedorf e 540 milhões não ressarcidos às distribuidoras e coné devido à suspensão determinada pelo despacho 2303 Desse valor por parte será reconhecido como constanedorf Passamos agora ao reconhecimento de constanedorf de CCRD ICER de usinas eólicas A finalidade desse reconhecimento é atenuar o ressarcimento dos geradores eólicos aos compradores devido ao não suprimento de energia motivado por restrições elétricas em instalações externas às respectivas usinas eólicas O primeiro reconhecimento de constanedorf para usinas eólicas ocorreram por meio do despacho 4819-2014 para os parques eólicos modelo 1 e 2 e União dos Ventos Desde então a diretoria aprovou diversos outros pedidos mediante análise da SRM Aqui destacamos dois trechos do voto que originou o despacho 4819 No primeiro trecho o relator indica que existe apuração de constanedorf para usinas termoelétricas do tipo 1A e 2A e no segundo trecho ele menciona que no caso de parques eólicos é possível aplicar a analogia Atualmente o processo de constanedorf se dá da seguinte forma O NS inicialmente apura o evento de restrição elétrica o gerador então solicita o reconhecimento a ANEL a ANEL analisa o pedido e aprova ou não o reconhecimento e a CCE efetua a atenuação do ressarcimento caso o pedido tenha sido aprovado pela ANEL Esses dois últimos itens referentes à ANEL e à CCE estão suspensos e na CCE estão suspensos inclusive os pagamentos dos próprios ressarcimentos Passamos agora a proposta de fechamento parcial da audiência pública 34 Propõe-se aqui a retomada da apuração dos ressarcimentos estabelecidos no CCRD e sede usinas eólicas e que sejam mantidos os mesmos critérios históricos de apuração Quais são eles? Basicamente os seguintes São passíveis de apuração dos montantes de energia não fornecida somente os eventos provocados por restrições elétricas e instalações externas às respectivas usinas eólicas O período do evento e quais usinas eólicas foram atingidas pelas restrições deverão ser informados pelo ONS Os valores de energia não fornecida não podem superar o montante mínimo para tornar nulo o montante de ressarcimento Os valores de energia não fornecida devem ser apurados proporcionalmente ao fator de operação comercial das usinas eólicas e ao fator de comprometimento com o contrato Os valores de energia não fornecida devem também ser aplicados aos processos de reconciliação contratual Para tanto, então propõe-se a emissão de despacho pela diretoria da ANEL que determine que a CCE apresente a ANEL em 30 dias 1. A metodologia para apuração dos montantes de energia não fornecida e essa metodologia deve prever a apuração do evento de restrição elétrica pelo ONS e 2. Apresente o cronograma de apuração dos restricimentos que pode comportar parcelamento em respeito aos contratos A ANEL, então autoriza a CCE a instrução necessária por ação dos restricimentos estabelecidos em CCRD e CER suspensa pelo espaço 2303-2019 e essa autorização fica condicionada à aprovação pela SRG do cronograma apresentado pela CCE e isso deve ocorrer até o início da aplicação do normativo definitivo avaliado no âmbito da audiência pública 34 de 2019 Obrigado Obrigado ao Rafael especialista da SRG que conduziu esse assunto tendo em vista a apresentação técnica com todos os detalhes e as minhas considerações já no início eu passo direto para o dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48500-6218-2017 voto pela emissão de despacho no sentido de determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE que apresente a ANEL no prazo de 30 dias a metodologia para apuração dos montantes de energia não fornecidos para efeito do cálculo dos restricimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva suspensa pelo item 1 do despacho 2303-2020 de agosto de 2019 e cronograma de apuração dos restricimentos que trata o item 1A delegar a superintendência de regulação de serviço de geração avaliação e aprovação das informações apresentadas pela CCE conforme o item 1 e autorizar a CCE a adotar as medidas necessárias apuração dos restricimentos estabelecidos na contratação de energia elétrica no ambiente regulado e na contratação de energia de reserva suspensa no item 1 do despacho 2303-2020 de agosto de 2019 condicionado à aprovação da ICG de que trata o item 2 deste despacho até o início da aplicação do normativo definitivo avaliado no âmbito da audiência pública 34. É o voto. Em discussão? Em votação? Senhores diretores tendo em vista que eu tenho um entendimento um pouco divergente do fora apresentado eu vou solicitar a vista do processo. Então vista do diretor Efraim próximo processo. Item 6 da pauta processo 48.500.0054.26 barra 2017 traço 00 Assunto pedido de impugnação um pedido de efeito suspensivo interposto pela Parnaíba 1 geração de energia se há em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE referente a penalidades aplicadas por falta de combustível nos meses de novembro de 2015 a janeiro de 2016 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores Senhores diretores Processo 48.500.0054.26.2017 a Parnaíba geração de energia é titulada as outorgas de geração referente às usinas termoelétrica UTE Maranhão 4 e Maranhão 5 autorizadas por meio das portarias 464 de 13 de dezembro de 2009 e 466 de 7 de dezembro também do mesmo ano ambas emitidas pelo MME as duas UTE entraram em operação comercial no ano de 2013 cada uma com aproximadamente não com exatamente 337,6 megawatts de potência instalada utilizando como combustível principal gás natural a energia das usinas foi negociada no leilão da energia nova número 3 de 2008 pelo prazo de 15 anos as usinas fazem parte do chamado complexo Parnaíba que soma 1.4 megawatts instalados de geração de energia elétrica com base em gás natural no município de Santo Antônio do Lopes no estado do Maranhão a Paraíba 1 é controlada pela Inepa que detém ativos de geração de energia concentrados na região nordeste e que se caracteriza por sua operação integrada com a exploração de gás natural em terra a resolução 109 de 2004 instituiu em seu anexo a convenção de comercialização de energia elétrica um dos temas tratados pela convenção é a possibilidade de aplicação de penalidades aos agentes da câmara de comercialização já a resolução normativa 583 de 22 de outubro de 13 definiu as condições de liberação para o início de operação comercial de unidades geradoras entre elas a comprovação da garantia de suprimento de combustível principal no caso das usinas termoelétricas movida a combustível fóssil e com despacho centralizado essa norma também estabeleceu que a garantia do suprimento de combustível principal deveria estar efetivada por meio da inclusão de cláusula de penalidade no contrato de suprimento de combustível por sua vez a resolução normativa 683 de 27 de outubro de 2015 aprovou as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação SCL contemplando entre seus módulos os referentes a imposição de penalidades pela câmara de comercialização aos agentes de geração importante ressaltar que a resolução 109 previu também a possibilidade de pedido de impugnação por parte dos agentes a anel de decisões da câmara de comercialização nesse contexto em 26 de setembro de 2017 em sua reunião ordinária 951 o Cade da CCE decidiu por meio dos termos de notificação 867 de 15 1.276 de 15 e 84 de 16 aplicar as penalidades por falta de combustível a Parnaíba 1 no valor total de 12 milhões 710 mil 409 reais e 82 centavos referente aos períodos de competência compreendido entre os meses de novembro de 15 a janeiro de 16 em nove de outubro de 17 a Parnaíba 1 protocolou na câmara de comercialização sua contestação a tal decisão na mesma data protocolou na anel o pedido de concessão de efeito suspensivo a decisão da câmara de comercialização no dia 17 do mesmo mês em sua reunião ordinária 95CAD o Cade da CCE decidiu por indeferir o pedido de impugnação da Parnaíba 1 e manter as penalidades por falta de combustível dois dias depois em 19 de outubro por meio da carta 1482 de 17 a câmara encaminhou a anel o pedido de impugnação do agente completo de efeito suspensivo na mesma data por meio do despacho 3521 a anel concedeu o efeito suspensivo ao pedido ao pedido de impugnação interposto pela Parnaíba considerando que estavam presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora bem como que a requerente havia prestado a calção em montante correspondente aos valores controvertidos em 23 de outubro daquele ano o processo foi distribuído por sorteio a relatoria do então doutor Tiago de Barros o assessor do diretor solicitou a SR Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM em 5 de dezembro de 17 análise do processo a SRM entendeu que a análise demandada não era de sua competência e encaminhou para a SRG em 5 de setembro a Parnaíba protocolou a anel sua carta 13 de 18 por meio do qual apresentou o estudo de impacto da variação das condições ambientais na potência elétrica gerada na UTE de ciclo combinado Maranhão 3 bem como reforçou o seu pedido de cancelamento das penalidades impostas em vista do término do mandato do diretor relator o processo foi redistribuído a minha relatoria em 8 de outubro de 2018 em 1 de março de 19 a SRG e a SFG apresentaram a nota técnica 23 com análise do pleito da Parnaíba a SRG e SFG considerando o precedente da diretoria de que se deve diagnosticar a condição da disponibilidade física do gás no complexo Parnaíba durante a vigência do TAC para avaliação da imposição de penalidade por falta de combustível entenderam que as indisponibilidades verificadas na usina não teriam decorrido de falta do gás nos termos da nota técnica da análise efetuada conclui-se que as indisponibilidades verificadas na UTE Maranhão 4 período tal não devem ser consideradas com base no conceito do TAC É o que basta relatar senhores diretores Temos uma sustentação oral da representante da empresa a senhora Lívia Correia Bom dia senhores diretores senhora diretora senhor procurador geral senhor secretário presente processo trata de penalidade por suposta falta de combustível aplicadas no TES Maranhão 4 e 5 no período compreendido entre novembro de 2015 e janeiro de 2016 a aplicação dessas penalidades decorreu de uma classificação equivocada do RNS sobre disponibilidades esporádicas apresentadas pelas usinas durante esse período que resultou na alaboração de três termos de notificação pela CCE num valor total aproximado de 12,7 milhões a companhia no entanto não concorda com a classificação ou com a penalidade aplicada e entende que esses termos de notificação devem ser arquivados isso porque conforme amplamente demonstrado nesse processo não houve qualquer falda de combustível durante o período mencionado além disso a disponibilidade de combustível para a operação dos entendimentos foi confirmada por diversas vezes pela própria NEO conforme será demonstrado a seguir o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é que em abril de 2016 um período muito próximo ao discutido neste processo a SFG realizou uma campanha de fiscalização na UTA Maranhão 3 uma usina integrante do mesmo complexo onde se compra as UTAs Maranhão 4 e 5 e nessa fiscalização a SFG foi capaz de concluir dentre outras coisas que havia gás natural para abastecimento de todos os empreendimentos do complexo nestes incluídos as UTAs Maranhão 4 e 5 essa disponibilidade de combustível foi também ratificada posteriormente pela ANP que em resposta a uma solicitação da SFG apresentou em junho de 2016 o ofício 781 barra 2016 no qual informou que durante todo o ano de 2016 houve uma vazão de gás menor do que é prevista em função de uma menor demanda do combustível para esses empreendimentos no ofício a ANP também informou que considerando o despacho nominal dessas usinas a companhia possuiria uma capacidade de conhecimento de gás natural para os próximos dois anos isto é além do ano de 2016 haveria gás disponível para os anos de 2017 e de 2018 segundo ponto que gostaríamos de destacar foi a análise realizada pela ANEL em processo similar que também tratava de supostas disponibilidades de combustível desses empreendimentos mas no período compreendido em dezembro de 2014 a outubro de 2015 nesse processo após análise das áreas técnicas e diante das informações apresentadas no processo de fiscalização realizado em abril de 2016 a ANEL verificou que havia produção de gás natural para funcionamento todo complexo inclusive maior do que a demanda de seus empreendimentos e determinou por meio de despacho número 712 barra 2017 que o ANS não considerasse como falta de combustível as disponibilidades verificadas nesse período de dezembro de 2014 a outubro de 2015 por fim gostaria de destacar também nova campanha de fiscalização realizada pela ANEL dessa vez em julho de 2018 na qual a agência conseguiu atestar não somente a disponibilidade do combustível para atendimento de todos os empreendimentos do complexo como também constatou que as disponibilidades apresentadas até então por esses empreendimentos decorriam de uma variação da condição ambiente do local onde essas usinas tinham sido implantadas e que esse fator não seria gerenciado pelos agentes destacamos também que em paralelo a essa fiscalização realizada pela ANEL a companhia contratou um parecer técnico realizado pela Universidade Federal de Cajubá que também avaliou o impacto das variações das condições do ambiente nos desempenhos dos empreendimentos e esse estudo obteve o mesmo resultado da fiscalização realizada pela ANEL nesse contexto quando consideramos as conclusões da campanha de fiscalização de 2016 realizada pela ANEL bem como do ofício apresentado pela ANEL que atestaram a disponibilidade de combustível da companhia para os anos de 2016 2017 e 2018 e consideramos também a decisão consubstanciada no espaço 112 2017 que atestou a disponibilidade de combustível para o período entre dezembro de 2014 e outubro de 2015 com base na fiscalização realizada em abril de 2016 pela ANEL não parece razoável considerar que a companhia não possuía combustível para os meses de novembro de 2015 e janeiro de 2016 isso porque se a ANEL entendeu que a fiscalização realizada em abril de 2016 em conjunto com as informações obtidas da ANP seriam suficientes para comprovar a existência de combustível para funcionamento dos empreendimentos no período de dezembro de 2014 a outubro de 2015 isso é mais de um ano antes da fiscalização a mesma lógica deve ser utilizada para os meses de novembro de 2015 a janeiro de 2016 tendo em vista sua proximidade com os feridos para os quais tinha sido atestada disponibilidade de combustível pela agência dessa forma as fiscalizações da ANEL e da ANP ainda que indiretamente atestaram a disponibilidade de gás para a geração das usinas nos feridos abrangidos pelos termos de notificação da CCR observa-se também que este é o entendimento apresentado pelas áreas técnicas da ANEL na nota técnica 23 de 2019 que subsidia o presente processo a companhia também gostaria de ressaltar que fora este período que está sendo discutido agora neste processo não houveram qualquer outros questionamentos sobre sua capacidade de cumprir com as obrigações de disponibilidade de combustível para o funcionamento integral das suas usinas dessa forma a empresa entende ter sido capaz de demonstrar que possuía combustível suficiente para suportar toda a geração dos empreendimentos que são completos à época das indisponibilidades apresentadas pelos termos de notificação da CCR não tendo havido falta de combustível no período compreendido entre novembro de 2015 a janeiro de 2016 foi demonstrado ainda que estas indisponibilidades identificadas decorreram de fatores externos não gerenciáveis pelos agentes portanto considerando esses dois itens não há como ser aplicado ao agente uma penalidade por falta de combustível quando não se encontra no caso concreto é efetiva a falta de combustível sob pena de se ferir os princípios da atipicidade da legalidade e da segurança jurídica diante de todo exposto requeremos que seja arquivado os termos de notificação abrace pela CCR e consequentemente cancelado as penalidades por falta de combustíveis aplicadas muito obrigado a todos agradecemos a sustentação oral promovida pela representante da empresa a a doutora Lívia Correia e passa a palavra à procuradoria muito obrigado senhor diretor-geral senhor diretor-relator muito obrigado Lívia pela sustentação oral a procuradoria nesse caso ela não foi não foi consultada mas é um caso bem padrão previsto na resolução 545 padrão quanto ao rito o pedido de impugnação ele tem respaldo na resolução número 545 e ele se assemelha a um recurso especial ou extraordinário ou seja necessária indicação do dispositivo que se tem por violado a discussão é mais de tese do que do caso específico então com essas considerações eu devolvo a palavra ao diretor-relator primeiro agradecer a sustentação oral promovida pela doutora Lívia agradecer também as palavras do nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo que de forma muito sábia já traduziu o rito e a formalidade em que a gente tem para a questão relacionadas a recursos desta natureza aqui eu diria eu vou usar uma expressão que a gente sempre utiliza aqui no nosso colegiado aqui verdadeiramente é um by the book contrato ele pesa para os dois lados ele não segurança jurídica não é aquela que me assiste mas segurança jurídica é aquela que imprime equilíbrio contratual que imprime né as duas faces da moeda sempre então eu passo aqui a a fundamentação do voto trata-se da análise de pedido de impugnação interposto pela parnaíba um em face da decisão emitida pela câmara de comercialização quanto ao conhecimento do pedido eu estou dando por conhecido o pedido tendo em vista a sua tempestividade quanto ao mérito resumidamente a parnaíba requeriu o arquivamento dos termos de notificação 867 1276 de 2015 e 84 de 2016 e o cancelamento das penalidades por falta de combustível que a anel estabeleça expressamente que o ofício 65 de 2015 da SRG foi tacitamente revogado pela diretoria da agência bem como que o ONS não deve considerar como decorrentes de falta de combustível todas as indisponibilidades das usinas da parnaíba um e da parnaíba dois com base no entendimento de tal ofício que a anel oriente o ONS a somente classificar como falta de combustível os casos em que efetivamente não haja garantia do gás natural para a geração sendo interessante que a prova da ausência do gás natural seja feita com base em relatório da agência nacional do petróleo gás natural e biocombustível e que sejam emitidas novas penalidades a parnaíba e a parnaíba dois perdão e que não sejam emitidas novas penalidades a parnaíba um a parnaíba dois caso o ONS venha a classificar alguma indisponibilidade como decorrente da falta de combustível em desacordo com o disposto no interior no item anterior então senhores diretores resumidamente esses foram os quatro pedidos em que se eu pudesse traduzir seria uma nova regulamentação para o segmento de penalidades das nossas normas o que naturalmente deve ser enfrentado por essa casa com veemência de antemão explico que os itens dois três e quatro do pedido de impugnação não devem ser acatados pois não cabe falar em reconhecimento da revogação do ofício da SRG nem de orientação direta ao operador nacional do sistema para proceder de determinada forma e nem de se garantir a não emissão de penalidades a interessada em caso de novas indisponibilidades das usinas cabe aos atores envolvidos no processo de apuração de indisponibilidade e aplicação de penalidades correspondentes pautarem sua atuação em conformidade com o estabelecido na resolução 583 de 2013 e no restante da regulação pertinente aqui não cabe o agente em detrimento a uma penalidade hora aplicada tentar mudar o regulamento ao sopetão de um recurso não é um caminho adequado não é o meio adequado de se buscar a alteração de uma penalidade quanto ao item 1 em que requer o arquivamento dos termos de notificação da câmara de comercialização e o cancelamento das penalidades por falta de combustível a Parnaíba explicou que o operador responsável por apurar as indisponibilidades teria classificado erroneamente os eventos verificados nas UTEs Maranhão 4 e Maranhão 5 por isso a penalidade imposta pela câmara estaria em desacordo com o princípio jurídico da tipicidade e consequentemente também em desacordo com os princípios que regem a atuação da administração pública especialmente os princípios da legalidade e da segurança jurídica a questão que se resume então a averiguar se há indisponibilidades verificadas nas unidades geradoras UTE Maranhão 4 e Maranhão 5 no período de novembro de 15 a janeiro de 16 a qual se referem as penalidades impostas pela CCEA Parnaíba 1 podem ser consideradas como decorrentes da falta de combustível tema extremamente atual quando recentemente nós tivemos frustração de geração térmica por determinação do operador nacional do sistema elétrico em detrimento a um comando cumprindo perdão um comando do CMSE recentemente então eu acredito que esse tema ele tem toda uma atenção especial neste exato momento as argumentações apresentadas pela recorrente a esse respeito podem ser divididas nos seguintes tópicos suposto cerceamento de defesa pelo não envio por parte da CCEA de todas as informações necessárias à contestação das penalidades aplicação ao caso em tela das análises efetuadas no âmbito do processo administrativo 48.500 4997 2015 57 supostas comprovações de que as indisponibilidades apuradas não foram ocasionadas por falta de combustível bem como de que havia combustível disponível para as usinas no período e retroatividade da norma mais benéfica ao agente tendo em vista as alterações promovidas na resolução 827 de 21 de agosto de 2018 na resolução normativa 583 de 2013 o que de longe deve ser afastada porque as regras são as que ocorreram no ato das indisponibilidades passo a discorrer a respeito de cada tópico do suposto cerceamento de defesa a Parnaíba 1 alegou na carta 735 de 17 da câmara de comercialização que encaminhou os termos de notificação 867 1276 de 15 e 8416 fez referência a documentos que não foram disponibilizados a notificada explicou também que as informações disponíveis no sistema de divulgação de relatórios de informações da câmara não eram suficientes para que se confirmassem quais indisponibilidades estavam sendo consideradas para o efeito de penalidade por isso a recorrente alegou que ficou incapacitada de analisar plenamente as penalidades a ela imputadas nem como de construir seus argumentos de defesa a esse respeito nos autos do processo encaminhado pela CCE a agência verifica-se que em sua reunião 944 realizada em 8 de agosto de 17 o conselho decidiu sobrestar a aplicação e a exigibilidade dos termos de notificação em tela e determinar o envio de toda documentação pertinente a parnaíba bem como conceder novo prazo de 15 dias para a contestação do agente as penalidades aplicadas de forma a garantir seu direito ao contraditório e a ampla defesa ou seja senhores diretores é incabível tal argumento de cerceamento de defesa de tão sorte com uma prova tão contundente como o que o card da CCE assim procedeu de forma muito diligente desse modo foi devidamente sanada qualquer irregularidade processual que pudesse prejudicar a parnaíba 1 além disso na decisão que motivou o despacho 3521 de 17 por meio do qual o anel decidiu conceder os efeitos suspensivos ao pedido de impugnação interposto essa questão foi avaliada e ficou consubstanciada a regularidade do processo instruído pela câmara de comercialização diante disso entendo que não devem prosperar as alegações da recorrente relacionadas ao suposto cerceamento do direito de defesa face às penalidades aplicadas quanto as análises efetuadas no processo 48.500 4997 2015 o processo foi instaurado com o fim de dar tratamento regulatório a indisponibilidades apuradas na operação da UTE Maranhão 3 otorgada a Parnaíba 2 geração de energia que também integra o complexo Parnaíba no contexto do termo de ajuste de conduta TAC número 1 de 2014 celebrado entre a ANEL e a Parnaíba 2 e o grupo Eneva o TAC foi celebrado para equacionamento das obrigações da Parnaíba 2 relacionados a UTE Maranhão 3 previstas nos CCAR decorrente do leilão de energia nova número 2 de 2011 A usina não disponha de combustível para entrar em operação comercial e honrar os seus contratos na data prevista em 1º de março de 2014 com o advento do TAC os CCAR foram suspensos entre 1º de março de 2014 e 30 de junho de 2016 com a consequente postergação do término do período de suprimento de 31 de dezembro de 2033 para 2036 vejam que o TAC por uma questão de falta de combustível deslocou períodos contratuais bem como obrigações contratuais em ambiente de termo de ajuste de conduta nós não estamos falando em regulamento aplicável ao setor elétrico dentre as exposições do TAC ficou definido que entre 30 de novembro de 2014 e 30 de junho de 2016 o gás natural disponível para o UTE Maranhão 4 e para o UTE Maranhão 5 passaria a ser disponibilizado para o UTE Maranhão 3 para geração de energia elétrica nessa última nesse período a energia gerada na UTE Maranhão 3 deveria ser contabilizada pela Câmara para atendimento ao CCAR da UTE Maranhão 4 e 5 desse arranjo decorre que durante o período de geração por substituição quando ocorressem indisponibilidades na Maranhão 3 os agentes envolvidos deveriam remanejar gás dessas usinas para a UTE Maranhão 4 e 5 de modo a continuar honrando os contratos de CCAR dessas últimas decorre também do arranjo do TAC que quando ocorriam indisponibilidades de geração na Maranhão 3 sem o consequente redespacho do combustível para UTE Maranhão 4 e 5 para atendimento a ordem do ONS podia se concluir que houve falta de combustível nessas usinas está estabelecido esse entendimento foi expresso pela SRG no ofício número 42 e 65 ambos de 2015 por meio dos quais orientou o operador sobre como deveriam ser classificadas as indisponibilidades no período de vigência do TAC tomando o cuidado de executar da classificação como decorrente de falta de combustível as indisponibilidades verificadas durante o tempo necessário ao redespacho da UTE Maranhão 3 e para as UTEs Maranhão 4 e 5 aqui eu trago o enxerto do ofício 42 e do 65 da SRG que verdadeiramente são é o cerne da questão que ora se analisa nesse contexto foram verificadas as indisponibilidades na UTE Maranhão 3 entre dezembro de 14 e outubro de 15 que constitui objeto do processo 48.500 4997 o ora TAC que nós já falamos em face dessas indisponibilidades a Parnaíba 1 e a Parnaíba 2 solicitaram a ANEL que orientasse o ONS a não classificar as indisponibilidades decorrentes da restrição temporária de água na UTE Maranhão 3 como restrição por falta de combustível pois teriam ocorrido por problemas no suprimento de água os agentes apresentaram também pedido de medida cautelar para que não fosse aplicada as penalidades previstas na 583 de 2003 pois as indisponibilidades teriam decorrido de problema no suprimento de água para as usinas antes antes que a ANEL apreciasse o pedido em sede de cautelar a Câmara de Comercialização emitiu o termo de notificação 867 de 2015 na sequência por meio do despacho 781 a ANEL de 2016 a ANEL deu provimento ao pedido da medida cautelar para suspender a aplicação da penalidade por falta de combustível a Parnaíba 1 e a Parnaíba 2 incluindo aquele objeto do termo de notificação 867 de 2015 até decisão de mérito da diretoria para subsidiar a análise de mérito a SRG e a SFG emitiram a nota técnica 11 de fevereiro de 2017 as áreas analisaram diversos dados de geração das usinas do complexo Parnaíba entre outubro de 14 e setembro de 15 e atestaram a disponibilidade de gás para o conjunto das usinas para atendimento ao TAC durante o período em que houve o problema do suprimento de água destaco que para compor a análise demandada pela diretoria a nota técnica número 11 de 17 fez referência ao processo de fiscalização efetuado pela SFG no complexo Parnaíba e a interação da superintendência de fiscalização com a ANP diante dessa análise a ANEL decidiu por deferir o pleito da Parnaíba 1 e 2 para determinar ao ONS que para efeitos de classificação não considerasse como decorrente de falta de combustível as indisponibilidades a figura a seguir mostra como se relaciona o período de geração por substituição previsto no TAC o período a que se referem as penalidades canceladas por meio do despacho 712 e o período que se referem as penalidades discutidas no processo em pauta vejam senhores diretores que o que a gente está discutindo agora está fora totalmente fora do ambiente que se deve considerar como as exceções tidas no TAC voltando ao processo em tela com base nessas informações a Parnaíba 1 afirmou que o despacho 712 e 17 teria revogado tacitamente o ofício 6-5 de modo a determinar que de sua aplicação em diante as orientações dispostas pela superintendência não mais poderiam ser aplicadas pelo ONS que portanto deveria se abster de classificar as indisponibilidades ocorridas entre novembro de 15 a janeiro de 16 como decorrentes de falta de combustível desse modo no entender da recorrente as penalidades deveriam ser canceladas ocorre que o despacho 712 foi claro ao determinar o operador a reclassificação das indisponibilidades apenas para o período de dezembro de 2014 a outubro de 2015 não compreendendo portanto o período de novembro de 15 a janeiro de 2016 o qual se refere às penalidades em análise do voto do diretor Tiago de Barros que conduziu a decisão do colegiado também se depreende claramente que a análise se referiu apenas ao período em que houve restrição do suprimento de água para o complexo do exposto além disso a nota técnica 11 de 2017 que subsidiou o voto do diretor relator além de deixar claro que a análise se referia unicamente a indisponibilidade decorrente dos problemas do suprimento de água ressalvou que os entendimentos ali apresentados não se contrapõem aos dispostos na nota técnica número 4 e aqui eu trago um ponto que traz a nota técnica diante das informações acima as elencadas de que é de competência da ANEL e do que é competência da ANP SRG e CFG atestaram a disponibilidade do gás no conjunto das usinas para atendimento ao TAC durante o período em que houve restrição de água conforme demandado pela diretoria sem prejuízo dos argumentos e das conclusões constantes na nota técnica 4 da SRG e da apuração de indisponibilidades programadas e forçadas nos distames da 614 de 3 de junho de 2014 a nota técnica 4 de 16 por sua vez foi taxativa ao explicar que no período de vigência do TAC em caso de indisponibilidade da UTE 3 sem que houvesse redespacho do gás para as UTEs 4 e 5 dito todas Maranhão a disponibilidade deveria ser considerada decorrente de falta de combustível como já dito tal entendimento é óbvio e decorre do próprio objetivo do TAC que foi firmado como solução alternativa para equacionar as obrigações da Parnaíba 2 relacionada ao TEM Maranhão 3 previstas nos contratos regulados por conta da impossibilidade de entrada em operação comercial da usina na data prevista por indisponibilidade do combustível do gás natural essa questão é explicitada nos considerandos do TAC de forma similar ao que se defendeu a respeito da extensão da orientação dada pela SRG ONS com relação ao ofício MESIM ao período que se refere às penalidades em análise a Parnaíba 1 também afirmou que o entendimento exarado pela SFG em decorrência de ação fiscalizadora que compreendeu interação com a ANP também deveria se aplicar ao período em tela desse modo segundo a recorrente as indisponibilidades não poderiam ter sido classificadas pela ONS como decorrentes de falta de combustível e consequentemente as penalidades aplicadas pela CCE deveriam ser canceladas em consulta aos autos do processo constata-se que a ação fiscalizadora realizada de 17 e 19 de abril teve como escopo entre outros itens a verificação do cronograma de implantação da UTE Maranhão 3 do atendimento ao TAC da situação do fornecimento de água e gás para usina e das suas condições operativas e de manutenção a ação foi descrita no termo de notificação número 32 de 4 de maio 16 e no relatório de fiscalização também a ele associado em linha com as disposições da nota técnica número 11 do voto do relator Tiago a SFG concluiu que a disponibilidade apurada na UTE Maranhão 3 entre o final de 14 e meado de 15 tiveram como causa principal a restrição de água fica claro que a SFG tratou apenas o período compreendido em que ficou em que houve o problema de suplemento de água sem fazer qualquer alusão aos meses de novembro de dezembro de dezembro de novembro de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 aos quais se referem a penalidade em pauta a superintendência de fiscalização averiguou também que quando da ação fiscalizadora que foi realizada no mês de abril de 16 havia gás natural para abastecer o complexo Parnaíba bem como que a reserva de combustível era suficiente para a operação das usinas em médio no médio prazo nesse caso tem-se que a constatação da disponibilidade do gás em abril de 16 e a verificação da existência de reserva de combustível para o médio prazo dali em diante não permite nenhuma conclusão a respeito da disponibilidade do gás no período de interesse para o presente processo qual seja novembro de 15 a janeiro de 16 tampouco tem relação com o período que se refere às penalidades em tela as análises promovidas também pela ANP ASFG no âmbito do referido processo em seu ofício 781 a superintendência de desenvolvimento e produção da agência reguladora explicou que suas análises se referiam à previsão de reservas de gás natural nos campos que abastecem o complexo Parnaíba para os anos de 17 e 18 vejam que não se refere ao período que ora estamos a discutir ainda ciente da tramitação do processo que originou e que culminou com o TAC na ANEL foi justamente em decorrente da decisão exarada por meio do despacho 712 que a Câmara reenviou a Parnaíba os termos de notificação 867 e 1276 de 2015 e 8416 aplicando penalidades somente para o período de novembro de 15 a janeiro de 16 em sua análise a primeira contestação da Parnaíba 1 aos termos de notificação a Câmara explicou que inicialmente o ANS havia encaminhado relatório contemplando indisponibilidade apuradas como decorrente falta de combustível para o período de dezembro de 14 a janeiro de 16 a Câmara no entanto precisou esclarecer dúvidas com o operador a respeito do período entre os meses de dezembro de 14 e outubro de 15 e por isso encomiou a gente inicialmente os termos de notificação contemplando apenas o período de novembro de 15 a janeiro de 16 na sequência a Parnaíba 1 contestou o termo de notificação 867 mas antes que suas argumentações fossem apreciadas pelo conselho sobreveio o despacho 781 de 2016 que como já dito proveu o agente medida cautelar no sentido que fosse sobrestada a aplicação das penalidades por falta de combustível até a decisão de mérito assim em sua reunião ordinária ordinária 862 realizada em 5 de abril de 16 o Cade da CCE decidiu sobrestar a análise dos termos de notificação até que a Anel proferisse decisão sobre o tema área técnica da Câmara por sua vez decidiu aguardar a decisão da Anel para emitir os termos de notificação para o período de dezembro de 14 a outubro de 15 que estavam sendo objeto de esclarecimentos de dúvida na sequência com a publicação do despacho 712 por meio do qual a Anel exarou a sua decisão sobre o mérito o operador reclassificou as indisponibilidades ocorridas entre dezembro de 14 e outubro de 15 com isso não houve necessidade de emissão pela CCE dos termos de notificação para esse período assim acertadamente a Câmara recalculou as penalidades de acordo com a resolução normativa 583 e enviou a Parnaíba com os termos de notificação 867 e 1276 de 15 e 844 de 16 abordando apenas o período de novembro de 15 a janeiro de 16 diante de todo o exposto entendo que não devem prosperar as alegações da recorrente a respeito do que deveriam ser aplicadas ao caso em tela as análises e conclusões efetuadas no âmbito do processo 4997 de 2015 relacionadas às considerações da SRG da SFG e da ANP bem como disposto no despacho 712 uma vez que todos esses elementos se referem às indisponibilidades acorridas dentro do período de 14 a outubro de 15 não compreendendo o período que se referem às penalidades em pau que vai de novembro de 15 a janeiro de 2016 e o que a meu ver não podemos emprestar uma análise de outro período temporal para julgarmos um período que ora não combina com o que lá estava a ser analisado pelo contrário para esse período deve prevalecer o entendimento do que se depreende do objetivo do TAC número 1 de 2014 segundo o qual dada a situação de geração por substituição quando houvesse indisponibilidade da geração sem o redespacho da Maranhão 4 e 5 para atendimento da ordem do despacho do ANS tais tais indisponibilidades deveriam ser classificadas como falta de combustível sujeitas às penalidades descritas da resolução 583 bem como na convenção dos procedimentos e regra dito de outra forma pensar de forma diferente nós estaremos a descumprir o TAC e nós estaremos a jogar por terra tudo que foi acordado no TAC e que foi defendido por essa agência ao longo dos anos das supostas comprovações de que as indisponibilidades não foram ocasionadas por falta de combustível bem como de que havia combustível disponível para as usinas do período em seu pedido de impugnação a recorrente descreveu os efeitos da variação da temperatura ambiente da capacidade de geração de energia elétrica das usinas do complexo explicando que esse efeito é amplamente conhecido e considerado até mesmo no âmbito da resolução 583 para efeito de comprovação de capacidade de geração segundo a Parnaíba as indisponibilidades verificadas no período teriam sido ocasionadas principalmente pela variação da temperatura ambiente a Parnaíba também citou informações publicadas pela NP que comprovariam a disponibilidade do gás natural nos campos que abastece o complexo ainda apresentou estudo técnico encomendado à Universidade Federal de Itajubá que reforçaria as indisponibilidades verificadas seriam devidas à variação de temperatura em consulta aos autos do processo constata-se que nenhum desses elementos comprova de fato a indisponibilidade de combustível para as usinas nos meses hora em tela em que pese a variação de temperatura ambiente afetar diretamente o desempenho das instalações no caso o tema Aranhão 1, 2 e 3 a Parnaíba não foi eficaz em demonstrar que esse foi o caso para a indisponibilidade em análise quanto a fiscalização da superintendência de fiscalização da geração segundo a recorrente a área técnica da ANEL constatou que eventual indisponibilidade da usina não decorre da falta de gás e ainda que a SFG também constatou o ofício 344 que o déficit na geração do Maranhão decorreu da variação de condições de ambiente ocorre que no próprio ofício citado emitido pela SFG com o objetivo de relatar os achados da fiscalização se verifica que os trabalhos tiveram como objetivo o período de 17 a 2018 sem nenhuma superposição ao período a que se refere as penalidades impugnadas assim a mencionada fiscalização não pode ser utilizada como elemento fálido para justificar o cancelamento das penalidades da Parnaíba veja que hora se aproveita de um TAC veja que hora tenta buscar um encaminhamento de uma fiscalização muito a posterior em que pega ambientes de condições de máquina bem diferente do que se analisa a respeito das informações publicadas pela ANP segundo a Parnaíba os boletins anuais que avaliam a evolução das reservas no campo que abastece o complexo apontaria um cenário inequívoco de disponibilidade entre os anos de 14 e 16 ocorre que de acordo com a resolução 47 de setembro de 2014 o bar não é elaborado pela ANP mas pelo próprio operador do campo do petróleo ou gás natural que também é responsável por classificar as reservas entre provadas prováveis e possíveis ou ainda em recursos contingentes cabe a agência reguladora compilar as informações de todos os operadores e divulgá-las anualmente por meio do boletim de recursos de reserva de petróleo e gás natural ou seja é um documento da própria requerente no caso do entelo o operador do campus que abastece a UTE é a própria Eneba controladora do grupo Parnaíba detentora da autórgada da usina em que pese não caber aqui qualquer juízo de valor a respeito da boa fé das empresas tem-se que a legada disponibilidade de gás é baseada apenas em uma afirmação da recorrente e não em uma certificação da NP mais importante a que se diferenciar o conceito de reserva regulamentado pela NP e do conceito de garantia de suprimento de combustível que é algo que se distingue de forma muito forte nos termos da norma da NP as reservas são definidas e aqui a gente traz e segundo a NP a gente também tem alguns outros regramentos ou seja as reservas é que aludem os boletins definidos na regulamentação da NP tratam da existência de petróleo ou gás natural nos reservatórios dos campos descobertos com alguma possibilidade de exploração comercial naturalmente para que esse recurso seja utilizado como combustível em uma instalação de geração de energia elétrica é preciso que seja extraído tratado e levado até a planta da usina no âmbito do setor elétrico no entanto as reservas de que trata a regulamentação da NP não tem relevância para a operação cotidiana do parte gerador termoelétrico é necessário por outro lado tratar do combustível entregue e apto a ser utilizado para as usinas de modo que estejam disponíveis dessa forma a garantia do suprimento de combustível exigida pela resolução 583 deve ser compreendida no sentido de efetiva disponibilidade para o combustível seja utilizado quando a usina é chamada a gerar pelo operador nessa linha os conceitos de falha de suprimento de combustível e falta de combustível também utilizados pela norma da ANEL devem ser entendidos como quaisquer problemas que independentemente da etapa do processo em que ocorra da extração do gás até o seu recebimento da usina e independentemente da sua natureza técnico-logística comercial impeçam que a termoelétrica atenda satisfatoriamente o despacho do ONS por isso as informações disponibilizadas pelos boletins de que trata a regulamentação da ANP não podem ser utilizadas para motivar o cancelamento da penalidade por último quanto ao estudo elaborado pela Unifei no entender da recorrente tal documento se prestaria a reforçar seus argumentos no sentido de que a indisponibilidade do combustível no complexo da Panaíba e eventuais indisponibilidades da usina não decorrem de falta de combustível dos autos vê-se que o estudo do impacto das variações das condições de ambiente emitido em 21 de fevereiro de 2018 teve como objetivo como o próprio título faz concluir avaliar o impacto da variação das condições de ambiente na potência elétrica gerada na usina termoelétrica de ciclo combinado presente nas instalações do complexo termoelétrico da Panaíba operado pelo grupo Enef entre suas conclusões destaca como esperado que entre os principais fatores que afetam o desempenho das usinas geradoras está a temperatura ambiente vê-se no entanto que o estudo não trata de disponibilidade de combustível e no que tange aos impactos da variação da temperatura ambiente no desempenho das unidades geradoras avalia os registros da operação de apenas três datas específicas 10 de dezembro de 15 4 de janeiro e 18 de fevereiro de 16 mais relevante o material não traz qualquer menção às indisponibilidades apuradas no período em que aludem as penalidades diante disso só me resta refutar o estudo hora encomendado quanto a suposta necessidade de retroatividade da norma mais benéfica ao agente tendo em vista as alterações promovidas pela resolução normativa 827 de 2018 da anel eu não vou escorrer sobre o voto mas a esse respeito é preciso considerar primeiramente a aplicação da lei no tempo e o postulado do tempo rege os atos segundo o qual em regra deve ser utilizada a norma de direito material vigente a época da ocorrência do fato gerador ou seja senhores diretores é assentado nesse colegiado o princípio de que o tempo rege o ato então naturalmente não há necessidade de explorarmos tanto esse tema tendo em vista que esse colegiado já vem de forma reiterada assentando tal entendimento nos termos da lei e agora em campo de outras análises nos termos da lei 10.848 de 2004 e o decreto 5163 e o 5177 também de 2004 respectivamente da convenção das regras e dos procedimentos de comercialização todo agente da câmara deve assegurar a existência do lastro de energia para consumo ou venda cabendo à câmara a apuração dos eventuais descumprimentos dessa obrigação com a aplicação das penalidades as normas que tratam a insuficiência de lastro são de conhecimento mandatório dos agentes e buscam proteger a característica base lá do setor elétrico brasileiro qual seja a de que toda energia comercializada ou cedida deve contar com o respectivo lastro em garantia física de geração de modo a preservar a segurança do sistema assim a penalidade por falta de combustível possui importante função pedagógica na medida em que impede os agentes observar o princípio criado para afastar o risco sistêmico que a falta de laço para consumo venda ou sessão de energia pode acarretar dessa forma diante de todos os postos entendo que as indisponibilidades apuradas pelo ONS para UTS Maranhão 4 e 5 entre os meses de novembro de 15 a janeiro devem ter sua classificação mantida como decorrentes de falta de combustível assim diante do exposto com apoio nessa fundamentação e o que consta no processo 48.500 voto por conhecer o pedido de impugnação interposto pela Parnaíba 1 geração de energia SA para no mérito negar-lhe provimento é o voto senhor de diretores tem discussão bom eu tenho algumas considerações para colocar aqui no primeiro momento doutor Cristiano só uma questão de só mais para a gente se atentar a isso considerando que todo esse processo está sendo lastreado no ofício que é de sua lado e entender que há um impedimento com relação a esse processo eu não sei se seria muito adequado a sua manifestação nesse processo o diretor do doutor Cristiano levanta uma questão de ordem então eu acho importante esses pontos a gente está sempre balizando com com a procuradoria federal então diante da para da questão de ordem levantado pelo diretor Efraim alegando que o diretor Cristiano quando superintendente aí eu não sei se chegou a decidir ou não mas participou da instrução do processo é que a é legitimado a votar participar da deliberação desse item toda a questão aqui doutor André só antes do procurador se manifestar toda a questão aqui está muito lastreada no ofício da labra no ofício da labra do doutor Cristiano então quando era SRG então é só um ponto de atenção que que é importante a gente ressaltar nesse momento eu vou passar a palavra doutor só uma observação também bem rápida senhores diretores eu até pouco tempo como todos sabem exercitei a função de superintendente e exerço agora a função de diretor como também o doutor Cristiano e mantive a coerência durante todo esse tempo e em todos os julgados que me manifestei por meio de ofícios com a relevância e que tenho influência na decisão do processo sempre me manifestei no sentido de declarar-me impedido então apenas para lembrar que foi uma prática exercida durante esses últimos dois anos e que em que pese respeitando as considerações posteriores que advenham da manifestação do procurador federal eu entendo que acompanho o entendimento do diretor Efraim nesse sentido em que pese julgar que as as manifestações do doutor Cristiano com certeza serão tecnicamente irrepreensíveis só uma questão de ordem tem um formalismo no processo vamos aqui ouvir a procuradoria geral com certeza a gente já enfrentou outros questionamentos desse nesse colegiado não é uma novidade não é o primeiro nem será o último senhor diretor geral obrigado pelo ter aberto a palavra essa é de fato uma questão recorrente aqui no colegiado até o próprio diretor sandoval lembrou ele já foi superintendente e a disposição expressa sobre o assunto no código do processo civil que se aplica ao processo administrativo por referência da lei 9784 de 1999 e o código do processo civil ele é muito preciso ao dizer em seu artigo 144 quem quiser acompanhar abrindo o código do processo civil lá nesse artigo 144 estão todas as hipóteses de impedimento que são condições objetivas em que o juiz ele deve se declarar ou ser reconhecido por impedido e se abster de proferir decisão e o inciso segundo ele traz o balizamento que se aplica aqui ao caso específico para que o julgador ele seja impedido ele não pode ter proferido decisão em outro grau de jurisdição então no caso o diretor Sanoval nos casos em que ele lavrou o alto de infração ele não pode atuar no processo analisando o recurso porque ele proferiu decisão de primeiro grau nesse caso específico me parece e aí eu preciso olhar melhor o processo mas os senhores talvez possam esclarecer que não houve decisão do diretor cristiano se decisão tiver sido proferida pelo diretor cristiano consolidado em despacho que é o mecanismo de decisão das superintendências ele não pode votar mas se não tiver havido decisão despacho do diretor cristiano então não há qualquer óbvio o código de processo civil aplicável subsidiariamente permite o voto não prevê o impedimento consequentemente permite o voto obrigado doutor Luiz Eduardo assim tem um acento desde 2010 e o entendimento que sempre prevaleceu é que se houve decisão está impedido de votar se não houve decisão pode participar da votação então eu e dago o diretor cristiano quando do seu exercício de superintendente da SRG se tomou alguma decisão ou seja assinou algum despacho publicado no diário oficial da união sobre esse tema eu não me recordo diretor o que eu me recordo é do ofício que mencionado pelo diretor Efraim aqui e pela instrução que resultou na instrução para esse recurso também com recomendação para a diretoria então são ações de caráter instrutório são manifestações mas não a decisão com o despacho dirimindo uma matéria no âmbito administrativo a pergunta que a gente tem que colocar é que eu estou fazendo isso tudo por precaução a gente sabe que são processos que são judicializados na sequência a gente tem consciência disso o que a gente tem aqui doutor André e doutor Cristiano e o nosso procurador todo o processo se baseia numa tomada de decisão que em que pese não tenha sido o despacho mas é um ofício que determinou e encaminhou ao operador nacional que classifique as indisponibilidades de qualquer natureza como indisponibilidade de combustível e o operador lastreado nesse indicativo da SRG adotou as posturas e a câmara de comercialização aqui um dos principais pontos a serem atacados pelo grupo Parnaíba é justamente o ofício porque foi em cima do ofício que foi adotada todas as medidas que ora que a gente está analisando então em que pese não ser uma decisão de cunho formal da agência por meio de despacho a gente tem uma decisão por meio de ofício é só esse o ponto que eu coloquei e que é ponto de reflexão mas somente com o intuito de nós não termos aí um ambiente de amanhã questionamentos do nosso julgado né esse é o ponto de reflexão agora naturalmente se o doutor cristiano ainda assim entender que o ofício não é um julgado e que ele se sente apto eu entendo da mesma forma que o procurador até porque quem decide o seu impedimento não são seus pares mas é o próprio julgador doutor até uma questão de prática aqui do colegiado de fato o ofício ele não tem cunho decisório em diversas vezes essa agência assim se manifestou o ofício é um ato acessório instrução do processo cunho decisório seria um despacho assinado pelo superintendente tomando uma decisão que estaria sendo objeto do recurso eu acho que está claro diante da resposta do diretor cristiano que não tem decisão tomada o diretor cristiano quando superintendente participou ativamente da instrução do processo mas isso até inclusive em outros casos não foi objeto de impedir o diretor de votar no colegiado então assim fazendo uma análise aqui formal como não há decisão então não tem nada que o impeça de votar doutor André eu também só queria destacar que as referências trazidas pelo doutor Luiz Eduardo estão corretas na medida que na superintendência de fiscalização o ato decisório é a lavratura do alto de infração que de fato no passado havia sim uma confusão na agência do caráter decisório ou não de um ofício e nós os outros colegiados que nos antecederam pacificaram isso inclusive com a presença sua de esclarecer que não é decisão a emissão de um ofício muito menos de um memorando que seja nota técnica há discussões também mas também não é um ato decisório eu acho que o que tem que se levar em conta de fato é o conforto do diretor o diretor entende que não há nenhum problema na manifestação e principalmente em participar da decisão que outrora participou da instrução é um caráter pessoal do diretor cristiano que certamente tecnicamente como eu já citei há muito a contribuir nessa discussão perfeito diretor sandoval então assim só para avançar na questão de ordem do ponto de vista formal não há impeditivo para o diretor cristiano participar da deliberação desse índio ok obrigado diretor andré obrigado diretor sandoval pelas considerações eu particularmente me sinto bastante confortável para me manifestar nesse processo até porque o próprio esse ofício sendo questionado esse ofício não foi longe de ser uma decisão foi um mero encaminhamento perguntar uma informação porque na época estávamos operacionalizando o TAC e precisávamos saber o que era não entregar porque a condição do TAC era não ter molécula e aí se sujeitava as penalidades do TAC e aí nós perguntamos para a Eneva a época qual seria o critério que caracterizaria e a própria interessada informou esse critério foi repassado para a ONS então não teve uma discricionalidade da SRG da NEO nesse processo simplesmente pegar uma informação técnica do agente repassar essa informação técnica para a ONS e a ONS passou a utilizar aquela informação técnica entregue manifestada pela Eneva à época que basicamente era olha se você não tem o gás por alguma falha eletromecânica em Maranhão 3 que era o objeto TAC aquele gás teria que ser redespachado para Maranhão 4 e 5 comprovando dessa forma com o redespacho a existência da molécula as condições quem informou foi a própria a interessada que informou isso bom em termos de consideração nesse processo específico aqui eu chamo atenção para a questão de lastro lastro sempre a apuração da insuficiência de lastro qualquer que seja a indisponibilidade seja ela por falta de combustível ou falha eletromecânica então descaracterizar a penalidade por insuficiência de lastro não significa senhores diretores dizer que não será apurada a penalidade significa dizer que a penalidade que será apurada será a penalidade decorrente de falha eletromecânica essa falha eletromecânica ela vai ser apurada pela INS vai compor os indicadores daquela usina e vai degradar a garantia física e pode levar a uma insuficiência de lastro que vai ter que ser recontratada no mercado então não se está falando nessa discussão de olha não ter penalidade de penalidade por insuficiência de combustível significa que eu estou tirando tirando qualquer penalidade do processo ou haveria insuficiência de lastro não é só a caracterização insuficiência houve agora qual é a insuficiência ela foi combustível ou foi falha eletromecânica o entendimento que foi externado tanto no primeiro momento que foi por a questão da água foi a questão do fechamento de ciclo e a a questão de não ter água para usar na turbina a vapor que aquilo não ensejaria a aplicação a caracterização de insuficiência da molécula então era uma falha eletromecânica e o que é que significa isso tem consequência porque o gerador não estendo falha isso vai apurar taxa de equivalente de indisponibilidade forçada vai ter indisponibilidade programada para consertar aquela parada vai ter que ficar vai estar registrada ou com parada forçada ou parada programada e isso vai necessariamente demandar algum tipo de recomposição mais à frente agora se eu digo é falha por insuficiência de combustível eu agravo a penalidade então a discussão é se agravo a penalidade existente porque o nosso regramento ele é muito espírita independente da origem da falha vai ter apuração vai ter algum tipo de de asseguração do padrão de qualidade o enforcement do padrão de qualidade e aqui eu lembro assim isso que é muito importante o TAC o TAC por construção ele não foi feito para apenar dentro do TAC falhas outras que não a indisponibilidade da molécula porque a discussão lá atrás quando se fez o TAC de Mariano 3 era porque o poço não havia se concluído tinha atrasado a exploração do gás e o TAC foi a forma de se ajustar e permitir a usina estava conclusa mas ainda tinha uma dificuldade de obter a molécula porque o trabalho na prospecção ainda estava em fase de conclusão então nunca se vislou naquela discussão do TAC pegar penalidade por falhas eletromecânicas ou não cumprimento de ordem de despacho e jogar dentro do TAC com falta de performance falta de atendimento do TAC esse nunca foi escrito tem ou não tem molécula é uma questão estrutural não conjuntural a questão conjuntural a usina pode ter problema de temperatura pode ter problema d'água pode quebrar a máquina isso aqui apurado tem uma resolução para isso é a 614 a do TAC era simplesmente a questão da relação setor gás com setor de energia e uma questão estrutural de compatibilização daqueles cronogramas de entrada então isso posto aí que para finalizar a minha fala se o entendimento doutor Efraim foi de que aqueles três meses no final não estão suportados pela fiscalização me parece que o mais apropriado seria baixar o processo para as áreas de fiscalização se manifestarem expressamente a ANP inclusive sobre aqueles três meses do que assumir de pronto que seja o que for lá que não se sabe o que aconteceu naqueles três meses que o processo ali foi uma falha estrutural uma falta estrutural de combustível para suprimento da usina que não é o que se depende do histórico nos altos que falha estrutural não é uma coisa que acontece hoje amanhã não tem e depois volta a ter falha estrutural é alguma coisa que é perene na vida da usina ela começa e tem um período para acabar falhas que são intermitentes elas são de natureza conjuntural e aí a conjuntural não era o objeto do TAC mas a falha estrutural então tirar essa dúvida na minha visão seria importante para deixar muito claro qual seria o encaminhamento mais justo nesse caso era isso que eu tinha para considerar senhor diretor doutor Cristiano eu vou fazer uma consideração aqui em que haja vista o senhor ter participado de forma muito ativa dessa construção qual foi o desejo do TAC quando criou essa regra de classificação por falta de combustível então vamos lá o que é que se esperava olha o TAC tem que ter eu tenho que caracterizar para incidir no TAC eu tenho que ter molécula eu tenho que ter disponibilidade de combustível então se ele tem combustível e não consegue atender aí a gente tem que fazer uma pergunta olha você tem combustível tenho mas por que que não está atendendo por que que eu não estou vendo essa geração eu tenho algum outro problema eu tenho eu tenho algum problema aqui nas unidades geradoras algum problema uma falha eletromecânica que não estaria abrangida então qual foi o entendimento então você vai pegar o gás e vai redespachar esse gás para outras usinas Maranhão 4 e 5 ao redespachar o gás e aquelas usinas produzirem na sua capacidade você mostrou o que é de fato em Maranhão 3 que é objeto do TAC tinha uma falha eletromecânica por que porque o gás que iria atender aquela usina foi redespachado para as outras e produziu então não é problema de molécula a molécula existe esse era o entendimento à época então era a forma de provar que o gás existe era redespachando para outra usina para mostrar que de fato existe geração associada ao gás o gás existe paciência o melhor seria queimar o gás em Maranhão 3 que ela era mais eficiente era assim combinado tal mas eventualmente a gente sabia que poderia acontecer falhas eletromecânicas que poderiam limitar essa geração e poderiam suscitar esse tipo de questionamento mas não está gerando porque é uma falha eletromecânica ou não está gerando porque não tem o combustível para gerar porque se não tem o combustível para gerar nós temos um problema do TAC se é falha eletromecânica aí aplica-se a 614 não é a penalidade do TAC pois é mas aí é que eu sempre coloco o TAC e é o nosso fundamento aqui o TAC ele tem um ajuste de condutas em que há uma obrigação e deveres para cada lado naquele momento se fez um TAC afastando todas as obrigações dessas térmicas tendo em vista a ausência do suprimento do combustível que era o gás e com todos os parques térmicos prontos ok houve um deslocamento de quase dois anos desses contratos CCR em que a gente observou aí o resultado final então ali há um benefício para o agente há um benefício para a sociedade mas é uma é um conglomerado de obrigações em que cada um é obrigado a cumprir sua parte o consumidor cumpriu com a parte dele pagando e assumindo um lado e aqui se a gente não aplicar a cláusula em que pese a gente falar a ideia a vontade não era essa mas é o que está pactuado e a meu ver um TAC que teve um condão de afastar uma série de penalidades por acreditar que a solução ela seria melhor seria mais adequada ou que poderia inviabilizar aquelas térmicas nós pactuamos e esse pacto ele deve ser cumprido e lá na frente por outras causas tentar afastar a cláusula do TAC para mim é colocar em xeque todo o TAC e para mim não é muito adequado a gente tentar agora imaginar ou interpretar a vontade do TAC a época mas compreendo a sua colocação de voltar para as áreas no entanto entendo que o processo está muito bem instruído não há necessidade de na minha visão óbvio que a gente tem mais diretores no colegiado e assim a votação vai poder tratar isso entendo que a gente tem aí uma gama de informações suficientes para que nós possamos aí contemplar o que a Câmara de Comercialização o que o Operador Nacional assim já o verificou Câmara de Comercialização assim já o verificou ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando aí o tanto de frustração de térmicas não conseguindo entrar mesmo com o comando do operador mesmo tendo sido declaradas aptas portanto recebendo dos consumidores eu acho que a gente está aí num ambiente bem adequado e eu vou dizer assim com toda tranquilidade do mundo que ao analisar isso apesar todos os autos todos os todo esse processo aqui toda a composição desse processo entendo que a gente está em condições de deliberar né mas essa é só mais uma humilde opinião do relator eu só faço só uma uma reflexão porque ao longo da do volto o materializado que já havia uma orientação exame que qualquer indisponibilidade na geração seria considerado como falta de combustível essa situação ela era uma situação previamente conhecida mas que é um ponto relevante nessa análise e um outro ponto que eu também acho importante é que as análises que pese tenham sido feitas pela área de fiscalização e pela SRT ela aproveitou instruções anteriores que de alguma forma fragiliza esse encaminhamento e ao mesmo tempo fortalece o cumprimento dirigente do comando definido pela Neo Exante que foi cumprido pela Câmara de Comercialização de Energia então apenas faço essas considerações para que avaliemos dentro desse contexto a melhor decisão a tomar Perfeito acho que todas as ponderações foram colocadas podemos encaminhar a matéria para a votação então em votação doutor Cristiano eu não acompanho o voto do diretor Efraim eu acompanho a proposta de voto trazida pelo diretor Efraim eu também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer o pedido de impugnação interposto pela Parnaíba 1 geração de NGCA para no mérito negar o provimento pô senhores diretores já são 1 e 15 praticamente então vou propor aqui um intervalo e que a gente retome 14 e 30 fundamentado pela fome então está suspensa aqui a nossa quadragésima reunião e 14 e 30 a gente retome então a quadragésima reunião bom almoço a todos bom almoço perfeito professor André bom almoço quatro bom almoço eong bom almoço morro